aprovado e solicitação de subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir, votar proposições da comissão e debater os reflexos da Resolução 2227-2018 do Conselho Federal de Medicina, que atualiza critérios para a prática da telemedicina no Brasil, liberando consultas e outros atendimentos à distância. Nós registramos ainda o recebimento de vários ofícios, da senhora Aurélio Vidal e do senhor Leonardo José de Lima. Passamos à terceira fase da segunda parte, que compreende o recebimento, a votação, a discussão e a votação de proposições da comissão. Requerimentos para votar. Só um minutinho, eu vou dar um, mas só para votar esse requerimento, depois você pode ir embora. O deputado que se subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 do regimento interno, seja encaminhado ao governador de Minas Gerais e ao secretário de Estado de Saúde de Belo Horizonte também, pedido de providência para viabilizar o pagamento dos repassos financeiros derivados do extrapolamento em inadimplentes desde o ano de 2015. Deputado doutor Paulo, em discussão, em votação, requerimentos. Deputado, se que a própria maneira como se conta, aprovado. Deputado Mauro Tramonte, solicitando que seja encaminhado ao senhor secretário de Estado de Governo da SEGOV, pedido de providência para que estabeleça convênios para a construção do Hospital do Câncer de Poços de Caldas. Em votação, os deputados que a própria maneira como se conta, aprovado. E do deputado Mauro Tramonte, que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, de Ciência e Tecnologia em Centro Superior. Eu não vi, não. Solicitando providência para que suspenda os cortes dos recursos destinados à Fundação de Amparo à Pesquisa. Em votação, o deputado Cabal e o banheiro como se conta, aprovado. Nós temos vários requerimentos aqui que serão recebidos. do deputado Glaicon Franco, que solicita a realização de uma reunião com convidados para avaliação do desequilíbrio no potencial da resolutividade entre os equipamentos de saúde dispostos nas diversas macro-regiões de saúde do Estado de Minas Gerais. Está recebido. Do deputado Gustavo Santana, que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Nova Lima e à Secretaria Municipal de Saúde de Nova Lima, pedido de providências para efetivar a fiscalização nos prédios da Alameda do Ingá, Vila da Serra, principalmente nos terraços que encontram-se com focos de profilação de mosquitos da DEM. Está recebido. Do deputado Ione Pinheiro, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providência para que seja estabelecido com urgência o fornecimento de medicamentos pelo Estado destinado ao município de Ibirité. Está recebido. Do deputado Mauro Tramonte, que sejam liberados recursos para a conclusão do convênio do Estado nº 1920. Também está recebido. Do deputado Beatriz Serqueira, que seja realizada à audiência pública para debater a situação da Rede FEMIG. Também está recebido. Do deputado Beatriz Serqueira, debater a situação atual e os desafios enfrentados pela enfermagem, tendo em vista o Dia Nacional de Valorização do Enfermeiro. Está recebido. Do deputado Sargento Rodrigues, que seja realizada à audiência pública para debater o projeto de lei nº 1032. Está recebido. Do deputado Duarte Bioschi, que seja realizada à audiência pública para debater a situação da Santa Casa da Cidade Formiga. Está recebido. Do deputado Professor Wendel, também que seja realizada visita ao Hospital Júlia Kubitschek, no município de Belo Horizonte. Está recebido. Do deputado Noraldino Júnior, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, de pedido de providência para a viabilização do funcionamento dos 10 novos leitos que foram construídos no Hospital Regional João Penido, em Juiz de Fora, também está recebido. Do deputado Noraldino Júnior, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, Belo Horizonte, pedido de informação sobre o valor investido pela Escola de Minas Gerais para a construção do Hospital Regional de Juiz de Fora. Está recebido. Noraldino Júnior, pedindo informações sobre o Hospital Regional de Juiz de Fora. Está recebido. Noraldino Júnior, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde e à Fundação Hospitalar de Estado de Minas Gerais, à Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, pedido de providência para a reabertura da porta de atendimento de urgência e emergência do Hospital Regional. Está recebido. Do deputado Celíndio Citrossel, seja realizada audiência pública no município de Patinga para discutir sobre a rede hospitalar no Vale do Aço. Recebido. Deputado Mauro Tramonte, solicitando que seja adotado mecanismo de monitoramento da saúde dos profissionais do Corpo de Bombeiro da Polícia Militar de Minas Gerais e Polícia Civil, que trabalharam ou ainda trabalham na tragédia de Brumadinho. Está recebido. Deputado Alves Santiago, seja realizada audiência pública para debater com o senhor Gilmar de Assis, o atendimento e o funcionamento dos blocos cirúrgicos do Hospital Mário Pena e Hospital Luxemburgo. Então, ele não está como promotor, não. Está recebido. Deputado Alves Santiago, seja realizada audiência pública para que o Hospital da Baleia explique a sua situação. Todo mundo já conhece. Está recebido. Deputado Alves Santiago, seja realizada audiência pública para debater a rescisão unilateral dos convênios celebrados entre a Secretaria de Estado de Saúde e os municípios do Estado. Deputado Alves Santiago, e um requerimento de nossa autoria, é só para receber, nós estamos solicitando que seja formular um voto de congratulação com a Unimed Belo Horizonte pela inauguração do seu novo Hospital Unimed Unidade Betim. Também está recebido. Muito bem. Passamos à primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência registra a presença do senhor Guilherme Gonçalves Rício, diretor de assistência e saúde do Grupo Santa Casa de Belo Horizonte, representando o Saulo Levindo Coelho, provedor do Grupo da Santa Casa de Belo Horizonte. Seja bem-vindo. A senhora Maria Inês de Miranda Lima, presidente da Associação Médica de Minas Gerais. A senhora Cláudia Navarro Carvalho Duarte Lemos, presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. O senhor Cláudio de Souza, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, representando o Humberto José Alves, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. do senhor Hermógenes Vanelli, vice-presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais, representando o Eduardo Luiz da Silva, que é o presidente do COSENSE. Seja bem-vindo. E a senhora Cristiane Mendes Viana, do Corém de Minas Gerais, representando o Corém de Minas Gerais. Eu passo a palavra, neste momento, ao deputado Dalmo Ribeiro da Silva, autor do requerimento que deu origem a esta reunião para tecer suas considerações iniciais. Muito bom dia, presidente Carlos Pimenta, doutor Jean, doutor Wilson. Quero saudar também todos os nossos convidados aqui presentes, agradecendo com muita alegria e com muita satisfação a presença de todos a esta audiência pública realizada nesta casa, sei da dificuldade e presença de todos os senhores e senhoras, mas desejar os nossos agradecimentos. Senhor presidente, antes, porém, eu gostaria de agradecer muito a disponibilidade para nós debatermos, discutirmos esse importante ponto tão necessário para a medicina do país. E eu quero dizer a todos que eu não sou médico, estou falando com médicos, médicos, mas eu fiquei muito preocupado também de Minas não estar presente também nesta discussão referente à edição do decreto federal. Fizemos um contato junto ao Conselho Regional de Medicina, manifestando, inclusive, o nosso interesse de trazer a colaboração de todos vocês, sugestões para, com certeza, o requerimento de pontos que, com certeza, poderão ser anexados aí nessa edição desse decreto. Rapidamente, nós fizemos aqui uma sintonia muito rápida, da seguinte forma, telemedicina baseia-se no uso da tecnologia no atendimento médico. Com ela, é possível realizar consultas à distância, com a ajuda de computadores, fazer ter o telediagnósticos e mesmo cirurgias executadas por robôs, controlados remotamente por médicos. Um grande avanço da tecnologia. No início de fevereiro, o Conselho Federal de Medicina anunciou a regulamentação da telemedicina no país, por meio da resolução 2227-2018. No entanto, dias após, o próprio Conselho revogou a medida para voltar a analisá-la, após o recebimento de propostas de alterações enviadas por médicos e entidades. Isso que me chamou a atenção. Voltou atrás, concedeu um prazo maior para, com certeza, trazer, inclusive, novas apresentações, novas propostas, tanto pelo Conselho Regional de Medicina, como também para as pessoas e, particularmente, a Assembleia Legislativa, que aqui nós nos encontramos na Comissão de Saúde. A aprovação da nova resolução está prevista para maio. Até o dia 7 de abril, o Conselho irá aceitar sugestões de médicos das entidades que conheçam a matéria e que se interessam por ela. A principal crítica sobre o tema diz respeito à impessoalidade na relação entre médico e paciente. Médicos e profissionais da saúde também demonstram preocupação com a redução de honorários e pontos de trabalho. Por outro lado, a telemedicina pode baratear os custos envolvidos no atendimento médico para hospitais, planos de saúde e pacientes. Além disto, pode levar atendimento às áreas que sofrem com a carência de profissionais às zonas mais distantes, particularmente no nosso Estado de Minas Gerais. A primeira regulamentação sobre telemedicina no país é de 2002, que tratava da relação entre médico, atendente e consultor. Agora, debate-se a relação médico-paciente, entre outros. Teleconsulta, médico e paciente em locais diferentes. Teleinterconsulta, troca de informações entre médico e paciente. Telediagnóstico, telecirurgia, teletriagem médica. Em todo o país, as principais universidades vão das unidades e núcleos especificadamente voltados ao estudo da aplicação de telemedicina. A rede universitária de telemedicina, a RUTE, do Ministério da Ciência e Tecnologia, conta com mais de centenas de unidades em operação no país. Regas previstas na regulamentação revogada pelo Conselho Federal de Medicina. O paciente precisa autorizar o teleatendimento. O paciente deve estar acompanhado de um profissional de saúde durante a consulta. A primeira consulta deve ser preferencialmente presencial. No caso de atendimento, longos de doenças crônicas, o paciente só pode ficar sem consulta presencial por até quatro meses. A telecirurgia só poderá ser feita em ambientes de infraestrutura adequada, com cirurgião remoto e outro no local de procedimento. Fiz algumas anotações. Agradeço ao presidente do nosso conselho, da associação, de todos os médicos que estão aqui. E esta é uma maneira também de Minas apresentar sua sugestão. Reconheço tanto a associação quanto o nosso conselho. Está muito atento a todas essas situações. Quero parabenizar isso aí. Isso é muito importante. O conselho leva realmente o pensamento dos senhores médicos, professores, representando todas as unidades de saúde, mas eu quis, presidente, fazer com que também o Estado de Minas Gerais, reunido por vocês, por vossas excelências, com tanta competência, pudesse também trazer e levar a sua contribuição nessas sugestões que o conselho federal está, pelo menos aí, buscando em todo o país. Então, de qualquer maneira, já foi feito pelo conselho, para os senhores todos, mas hoje iremos fazer praticamente em caráter oficial. Através da filmagem, mandaremos as notas taquigráficas para o conselho e sugestões todas iremos acatar. Então, eu quero, com muita vênia, agradecer muitíssimo a presença dos senhores e senhoras que estão enriquecendo esse nosso debate, fazendo com que o Estado de Minas possa também, oficialmente, na presença também de dois médicos, a Comissão de Saúde é formada por todos os médicos, possa também aprimorar alguma sugestão. Por isso, eu quero agradecer, caro deputado médico, doutor Carlos, também doutor Jean, nosso médico aqui do norte de Minas, que sempre tem contribuído com posições e também muitos projetos importantes em favor da nossa saúde e do povo. Muito obrigado. Eu agradeço ao deputado Dalmo, que apresentou em boa hora esse requerimento para um debate. Eu acho que nós não podemos ficar à margem de resoluções importantes que impactam muito não só a vida do médico, mas de toda a população. Nós sabemos que a telemedicina, ela é, na verdade, uma realidade que ela, mais dia, menos dia, ela vai ter que ser estabelecida com critérios pelo Conselho, o Conselho Federal de Medicina, seguindo pelos conselhos regionais. E a gente viu aí, não vou dizer uma atrapalhada, mas pelo menos uma falta de de um cronograma, de uma discussão mais aprofundada, porque no momento em que o Conselho Federal estabelece um edital, depois ele vem revogando esse edital, e isso trouxe ainda muito mais indecisão no meio médico. Eu acho que nós vamos iniciar um debate aqui hoje, mas eu não tenho dúvida de que futuramente, daqui para frente, as coisas vão caminhar nesse sentido. Lá na nossa região, a região do norte de Minas, já se pratica telemedicina, principalmente na área de diagnóstico, de eletrocardiogramas, de laudos, de mamografias, e isso facilitou demais a vida da população, principalmente nas cidades menores. Ali você tem, às vezes faz um eletrocardiograma, o laudo é encaminhado via internet para Belo Horizonte, o resultado chega em tempo hábil, e isso não seria possível se não fosse essa tecnologia, porque não há a presença de um cardiologista na grande maioria desses pequenos municípios, e até que esse paciente teria que ser, obviamente, encaminhado para os grandes centros e vem a demora, vem a fila, essas coisas todas. Mas eu acredito que a medicina vai evoluir muito para isso e rapidamente. E nos grandes centros você vê hoje até cirurgias robóticas feitas à distância, e isso aí já está acontecendo, mas uma saúde, para uma medicina inacessível a 99,99% da população, somente nos grandes hospitais, somente quem tem possibilidades econômicas maiores é que tem acesso a esse tipo de tratamento. Mas a grande massa hoje, os pacientes do SUS, hoje tem condições de fazer até uma consulta, quanto mais ter acesso a essa tecnologia. Eu agradeço muito a presença dos senhores que vieram aqui discutindo, Dalmo, registro aqui a presença do doutor Wilson, que é o nosso vice-presidente da Comissão de Saúde, médico cirurgião oncológico, doutor Jean, da região do Vale do Jequitinhonha, também tem enriquecido muito essa Comissão de Saúde pela sua experiência. Uma experiência loco-regional, uma outra realidade, e nós não vamos ficar aqui só discutindo os defeitos do SUS, não. Hoje a reunião é uma reunião com a presença de grandes profissionais que vai estar sendo gravada, aliás, ela está sendo transmitida ao vivo via internet, pelo YouTube, para todo o Brasil, e é um passo adiante que a gente está dando aí, com a proposta do nosso querido deputado Dalmo, que não é médico, mas ele tem apresentado problemas muito sérios ligados à saúde, e representa muito bem o sul de Minas. agora mesmo, Dalmo, nós estamos aí tentando viabilizar a audiência que o senhor marcou, que o senhor solicitou da comissão, para discutir a construção do hospital do câncer na cidade de Poços de Caldas. já estivemos lá, a seu convite, em outras ocasiões, então eu quero agradecer muito essa oportunidade de nós nos reunirmos aqui hoje para discutir esse tema tão importante. A Comissão de Saúde, ela funciona toda, ela se reúne toda quarta-feira, às 10 horas, e na reunião ordinária, e logo em seguida a gente tem transformado o espaço que nós temos em uma reunião extraordinária, estamos discutindo aqui assuntos diversos, para que os senhores tenham uma ideia, as senhoras tenham uma ideia, nós já temos aí mais de 40, 50 audiências já agendadas até o final do ano, e já estamos saindo da quarta-feira e passando para toda quinta-feira na parte da manhã. Então, aqui é o espaço da discussão, principalmente desse momento de tão difícil que nós estamos vivendo a saúde pública aqui do nosso estado. Eu tenho, já completei 40 anos de medicina, sou formado na Unimontes, em Montes Claros, em 1979, e eu nunca vi uma medicina tão desvalorizada como a gente está vendo aqui, principalmente pelos agentes políticos, pelas pessoas que podem e devem e têm a obrigação de estar investindo mais. Aqui em Minas Gerais não está se praticando sequer o mínimo constitucional. Então, é uma dívida que se acumula ao longo dos últimos anos, eu vejo aqui também a importância da presidência do representante do COSENES. Minas, hoje, deve aos municípios do estado mais de 13 bilhões. Isso aí, grande parte dessa dívida, ela é constituída por não repasse de recursos constitucionais na área da saúde. Então, vocês podem imaginar o que acontece lá na ponta do sistema. Os hospitais, o doutor Guilherme aí pode falar melhor do que eu, sobrevivem hoje, só Deus sabe como, empréstimos atrás de empréstimos, dificuldades atrás de dificuldades. E o hospital tem custos altíssimos, caríssimos. Quando fica um paciente ou morre um paciente na porta do hospital, a imprensa, ela cai de pau em cima da classe médica, em cima dos hospitais, mas ela se omite e se cala diante de uma dívida igual a essa. Isso acontece, inclusive, com o próprio Ministério Público, que cobra, judicializa a medicina, são boletins de ocorrência, um atrás do outro, em cima de médicos que trabalham nos prontos-socorros, mas em nenhum momento se dispõe a cobrar do governo do estado, do governo federal, o pagamento de recursos que são constitucionais. Não estou falando de dinheiro novo, não. É dinheiro que tem que ser repassado, que está previsto na Constituição todos os meses para poder fazer o custeio da saúde pública aqui do nosso estado. E a gente não está vendo isso. Então, essa comissão tem se transformado em um muro de lamúrias, de choro, de cobranças implacável. E nós esperamos aí que o novo governo que se tomou posse, o governador Romeu Zema, ele possa não só colocar em dia os repasses constitucionais aos hospitais, aos municípios, aos hospitais conveniados do Ipseng, que estão uma vergonha. A maioria dos hospitais hoje que atendem pelo Ipseng, a primeira coisa que você vê na porta é uma placa, não estamos atendendo mais os funcionários do estado de Minas Gerais pelo Ipseng, por falta de pagamento. Eu acrescentaria por falta de vergonha desses gestores que deveriam estar fazendo tudo isso. Mas, me desculpe se eu extravazei aqui, mas, de qualquer maneira, esse é o sentimento que está aqui no peito da gente, que dói todos os dias. Bom, então, agradecendo a presença, nós passamos a palavra, inicialmente, à doutora Cláudia Navarro Carvalho Duarte Lemos, representando em nosso Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer, em nome do doutor Carlos, o convite para estar aqui, mais uma vez, na Comissão de Saúde. Agradecer a parceria e o respeito que a Comissão de Saúde tem tido com o Conselho Regional de Medicina. Agradecer ao deputado Dalmo pela iniciativa, aos demais componentes da mesa, o deputado doutor Jean, doutor Wilson, e dizer que o assunto é muito relevante. Eu acho que é indiscutível a importância da telemedicina, desses avanços tecnológicos e a sua aplicação na medicina. E não tem como o Conselho Federal de Medicina fechar os olhos para isso. Nós temos que regulamentar, isso aí é uma coisa certa, mas como regulamentar? Até que ponto você aplicar as evoluções técnicas sem deixar a ética de lado? Então, acho que existe uma barreira, uma fronteira de cristal entre a tecnologia e a ética. E nós temos que saber quando que nós não vamos deixar de ultrapassar essa barreira. O que aconteceu é que todas as resoluções que são publicadas pelo Conselho Federal de Medicina, geralmente elas não são, elas não passam por consulta pelos Conselhos Regionais de Medicina. Então, isso é uma rotina. O fato do Conselho Federal ter publicado essa resolução, não existe nada de errado, digamos assim. Só que pela importância do tema, pelas mudanças que esse tema levaria, fizeram com que os próprios Conselhos Regionais e os médicos de todo o país se assustassem e dessem um, epa, como que fizeram uma resolução dessa importância sem nos consultar? Daí o grande dilema. Então, para quem não está ligado diretamente na questão conselhal, não pode entender bem o porquê do Conselho fazer uma resolução sem consultar os Conselhos Regionais. Porque não é a norma essa consulta mesmo. Só nesse caso específico, pela importância do tema, é que os Conselhos Regionais levantaram a bandeira e falaram que não, essa resolução não podia ter saído sem nós termos sido consultados. Porque realmente não se consultam os Conselhos para se publicar as resoluções federais. Mas os Conselhos Regionais, hora nenhuma, eles acham que o tema não tem que ser regulamentado. Mas o que são, quais que são as maiores polêmicas? Bom, quando se fala, principalmente, na teleconsulta. O que quando se fala na resolução? A teleconsulta pode ser realizada em áreas remotas. O que é uma área remota? Remota é distante. Então, de repente, eu, aqui, o meu paciente em Florianópolis, no Rio Grande do Sul, ele, em Porto Alegre, é remoto. Mas não quer dizer que lá não tenha médicos. Então, não se pode usar essa terminologia área remota. Nós temos que definir melhor o que é. Então, são áreas onde não existem médicos. Outra questão que os médicos do Brasil e os Conselhos Regionais questionaram. Você tem que ter médico nas duas pontas. Porque lá se coloca que o médico, você tem que ter o médico em uma ponta só. Não, você tem que ter o médico. Nós entendemos, os Conselhos Regionais entendem, que você tem que ter o médico aonde você está, o médico que irá fazer a consulta, e tem que ter um outro médico aonde o paciente está. Que, na verdade, não seria uma teleconsulta, seria uma teleinterconsulta. Porque o outro profissional, quando a nossa resolução do CFM coloca que pode ter um outro profissional de saúde na outra área, mas será que esse outro profissional de saúde, ele realmente teria capacidade para passar para o médico, sem desfazer definitivamente as outras profissões, mas para passar para o outro médico a real condição do paciente? Nós que somos médicos, os senhores que são médicos, vocês entendem qual é a importância da relação médico-paciente, do contato com o paciente. Muitas vezes, a importância em você pegar nas entrelinhas do comportamento do paciente, daquela presença do paciente, dados que são importantes para o seu diagnóstico e que vão determinar seu tratamento. Então, nós defendemos o médico nas duas pontas. Com isso, nós estamos defendendo, na verdade, uma teleinterconsulta. E, quando coloca a resolução, também ela usa o termo primeira consulta preferencialmente presencial. Não, ela não pode ser preferencialmente. A primeira consulta tem que ser presencial. Você não pode começar a tratar um paciente sem ter tido uma consulta presencial com aquele paciente. Então, nós podemos até questionar um retorno, talvez um retorno que não seja presencial. Você consultou o paciente, você vai ter uma teleconsulta com ele para ele te passar um resultado de exame? Isso é uma coisa, vamos questionar. E acontece sempre, não é? É o WhatsApp, nós vamos regulamentar aquilo que o WhatsApp, o paciente está te mandando um resultado de exame. Então, são coisas que não adianta a gente falar que não existe. Então, temos que regulamentar. Um telediagnóstico, como o senhor mesmo colocou, lá no norte de Minas, quantas pessoas fazem um eletrocardiograma e mandam, e um médico que vai estar em Montes Claros vai avaliar aquele eletrocardiograma e dá um diagnóstico, vai dar um laudo, vai laudar. Então, são coisas que são evoluções que nós temos que reconhecer. Temos que aplaudir, porque vai melhorar muito a assistência à população. Mas temos que regulamentar. Eu acho que seriam principalmente essas colocações. E a preocupação do Conselho Regional de Medicina, sem dúvida nenhuma, em primeiro lugar, é com assistência à população. Acho que isso não existe dúvida. E lembrando que o básico na medicina é a relação médico-paciente. E o paciente gosta disso. O paciente gosta de ser olhado, olho no olho, ele gosta de ser considerado, ele gosta que você trate ele com carinho. E isso a gente não quer perder com a telemedicina. Então, isso que a gente quer conservar. A qualidade na assistência e a humanidade no atendimento. Isso que a gente preza. Muito mais do que o que às vezes se fala em reserva de mercado, em perder o custo, o ganho na medicina. Não. O que a gente quer é uma medicina de qualidade e de humanidade, sem dúvida. Muito obrigado, doutora Cláudia, pela sua participação. A senhora foi precisa. A experiência de uma médica atuante, isso é muito importante. Vou passar a palavra à Marinês de Miranda Lima, presidente da Associação Médica de Minas Gerais. Bom dia a todos. Eu quero agradecer o convite, dizer que a Associação Médica estará sempre disponível e engajada com a Comissão de Saúde e com as mesmas preocupações e lamúrias. Eu tenho o mesmo sentimento de que a gente possa mudar esse lugar, que a gente faz lamúria, reclama, e os anos vão passando e a gente continua sem conseguir organizar a assistência à saúde em Minas Gerais. É lógico que quero parabenizar o deputado Dalmo por trazer esse tema. Esse tema, na verdade, da telemedicina, como a Cláudia, eu vou me preocupar e não estar repetindo, porque concordo plenamente com a Cláudia. Nós trabalhamos juntas nas reuniões que discutiram a telemedicina, mas quando o CFM publicou essa resolução, o movimento dos médicos do país foi enorme. Todos aqui viram isso. O WhatsApp hoje é o maior meio de comunicação e foi um movimento enorme que fez com que a Associação Médica Brasileira promovesse reuniões para discutir o tema. Todos os conselhos, todas as sociedades de especialidade se manifestaram pedindo a revogação. Na verdade, nós também não podemos fechar os olhos para uma coisa que já está acontecendo e que traz muito benefício. O telediagnóstico é um grande avanço. A telecirurgia, se nós lermos cuidadosamente a resolução, quando fala da robótica e que coloca que, na ponta, teria outro médico apto a fazer robótica, eu acho que foi um avanço, porque essa não é a realidade do nosso país. E você tem que contextualizar e ver que a robótica, nos Estados Unidos, já tem centros que estão parando de fazer. Será que a gente está comprando uma solução para um país que precisa do básico? Agora, nós temos que parabenizar a Universidade Federal de Medicina que pratica telemedicina com competência há muitos anos e que, inclusive, na proposta de carreira de médico do Estado, daria subsídio, o projeto envolveria a nossa universidade para dar subsídio para esse atendimento. Mas, como a Cláudia disse, o ponto principal do conflito ficou na teleconsulta, porque não se pode abrir mão do exame clínico. E o que a gente aprovaria, a princípio, e isso quase foi um consenso entre todas as discussões do país, é que seria a teleinterconsulta. Agora, isso precisa ser mais detalhado. Por quê? Quem é o profissional apto a fazer telemedicina? Vão se abrir, e a gente sabe que já existiam movimentos, de médicos recém-formados se organizando para criar empresas para fazer telemedicina. Num país que... Quer dizer, então, nós teríamos que normatizar desde a qualidade tecnológica envolvida quanto à competência do profissional que atenderia o outro profissional. O sonho de carreira de médico do Estado é um sonho. Eu espero que as Minas Gerais, que a gente possa, com o novo secretário, discutir e pleitear que se crie a condição de médico do Estado para o médico de saúde da família. Esse médico de saúde da família se beneficiaria muito tendo um atendimento do telediagnóstico, da teleinterconsulta, e, inclusive, baratearia muito os custos da saúde. Porque, hoje, o que a gente vê, eu sou da Santa Casa, o que a gente vê é um mundo de ambulâncias diariamente, trazendo, inclusive, pacientes para procedimentos que poderiam ser resolvidos ou com consórcio, ou regionalizado. Quer dizer, nós temos que trabalhar para organizar esse atendimento. Agora, Cláudia, não sei se a gente pode já fazer uma discussão aqui. O que eu sei é que a proposta é que, em maio, saia a resolução, que houve mais de 1.500 sugestões na consulta pública, que foi colocada ao CFM, mas eu não sei, e aí a Cláudia poderá responder para nós, como está esse processo dentro do Conselho. Se ele está sendo mais detalhado, se ele vai ser menor, que a gente está aguardando isso, mas nós temos que marcar a posição, pelo menos na organização de Minas Gerais. Isso. Obrigada a todos pelo convite. Eu acho que essa é uma discussão muito importante. Muito bem. Doutora Cláudia, se tiver que fazer alguma complementação. Não, eu acho que é isso mesmo. Mas a ideia, nós estamos recebendo direto aqui em Minas também, além de ter um link direto para o federal, seria a gente fazer um fórum nosso para fazer um resumo das nossas sugestões de Minas e encaminhar como serão sugestões de Minas mesmo para o federal. Muito obrigado, doutora Marinês. Doutor Wilson, quer fazer uma intervenção, por favor. Só para fazer alguns questionamentos e algumas pontuações. Parece até que eu estou convivendo meio distante do dia a dia do Conselho Federal de Medicina, do Albert Einstein. Eu estou convivendo uma realidade muito distante dessas que estão norteando algumas condutas dentro da medicina hoje. Eu acho que está tendo um paralelo muito grande entre medicina particular, inovações, e a prática e a realidade dos pacientes que dependem hoje do SUS. Está tendo um distanciamento imenso. Eu que estou há 20 anos só trabalhando com o SUS, claro que a gente atende convênios também, atende pacientes particulares, convive nessas duas, nesses dois cenários aí, mas tem hora que a gente acha, que eu penso que a gente está discutindo uma coisa que não tem nada praticamente a ver com a realidade de hoje. Porque o que eu vejo é uma distorção imensa daquilo que o paciente precisa e daquilo que a gente está discutindo, do que a gente está propondo. E ainda parece que não é nem o próximo passo a ser dado. Tem passos muito maiores a ser dados e que não são dados. E que, às vezes, trariam muito mais resultados práticos para o dia a dia. Eu vou citar um exemplo. Hoje a gente tem, por exemplo, na oncologia, tem uma tabela para o procedimento oncológico, para a cirurgia oncológica. Essa tabela, ela é paga se essa cirurgia oncológica for realizada dentro de um hospital oncológico. Aí ela paga cinco, seis vezes mais do que se o mesmo profissional habilitado fizesse a cirurgia fora de um hospital oncológico. Paga cinco, seis vezes mais. Se nós pudéssemos resolver uma situação prática dessa do dia a dia, a gente, com certeza, traria resultados muitos melhores para a prática da medicina, diminuiria muitos pacientes que são encaminhados à distância. Uma situação que é prática, real, acontece todo dia, toda hora, todo momento. E isso, hoje, tem uma barreira imensa. Por exemplo, se o paciente tem um mastologista habilitado do diagnóstico ao tratamento mais aperfeiçoado possível, que é lá da identificar a doença, a queixa do paciente, identificar, fazer a biópsia, poder fazer a cirurgia, poder fazer a reconstrução mamária, poder fazer toda essa linha de cuidado lá, por exemplo, em Formiga. Está lá o especialista, o mastologista, altamente qualificado, treinado, habilitado. Mas aí o que ocorre? Ele faz o diagnóstico do paciente e, na hora de poder tratar, ele não pode. Aí ele tem que encaminhar um paciente com câncer de mama lá de Formiga, aqui para Belo Horizonte, para pegar a ambulância, ficar não sei quantos dias aqui, agendar uma consulta, o médico, às vezes, repete todos os exames dele, porque o daqui fala, eu confio nos meus exames, repete todos os exames, pede para o operatório, o paciente volta para a Formiga, volta depois para fazer a cirurgia, às vezes chega aqui até no dia da cirurgia, é a cirurgia suspensa. Ah, hoje o médico teve um compromisso, teve outras urgências, o centro cirúrgico está lotado, você volta de novo para a Formiga, aí volta o paciente com câncer de mama lá para a Formiga, aí volta depois, uma segunda vez, para poder fazer a cirurgia, volta para casa, tem que voltar para fazer o pós-operatório, e uma coisa que poderia ter sido resolvida há meses lá em Formiga, o cirurgião está lá, habilitado, qualificado, mas ele não pode fazer, porque o preço que paga por essa cirurgia lá em Formiga, dá prejuízo para o médico, para o hospital, para todo mundo. Um tumor de intestino, por exemplo, se operar lá no hospital, com a cirurgia adequada, oncologicamente perfeita, ele recebe para uma cirurgia de um tumor de intestino, não chega a dois mil reais, todo procedimento, hospital e médico, não recebe nem dois mil reais. Quanto que se esse paciente sair transferido de lá, vier aqui para o Belo Horizonte, enfrentar uma fila no hospital de oncologia aqui, demorar meses para ser operado, até que esse intestino obstrua, e o paciente às vezes perde até a chance de curar. Aqui ele ganha seis mil e trezentos reais. Não, o hospital como um todo recebe por esse mesmo procedimento seis mil e trezentos reais. Se fizesse lá em Formiga, era apenas mil e oitocentos reais. A mesma cirurgia, o mesmo cuidado, às vezes até com chance muito maior de curar esse paciente, porque faria muito mais oportunamente lá. Então, são coisas assim, que no dia a dia a gente está convivendo em Minas e no Brasil, e que não são solucionadas. E o conselho, outras vezes, a gente vai discutir a telemedicina. Eu quero saber como é que no dia a dia, não precisa nem ser em área remota, não. Eu quero ver como que a telemedicina vai me ajudar lá, por exemplo, em Muriaé. Eu chegar lá com um paciente que está há meses com uma queixa, eu tenho que fazer, por exemplo, uma laringoscopia nele, e a telemedicina vai me ajudar a fazer? Jamais! Eu preciso ali do laringoscópio para me fazer uma biópsia na laringe do paciente e resolver. Não tem, não faz. Até nos melhores hospitais, não faz. Então, eu vou pedir socorro para aquela, é para o voo da gaivota, que não tem nada a ver com o paciente, nem com o que ele precisa. Então, não é temos que primeiro, às vezes, é criar oportunidade, dar oportunidade para o médico trabalhar, dar as ferramentas adequadas para ele fazer o bom exercício da medicina dele. É isso. Hoje nós temos barreira para o médico trabalhar dentro do SUS, nós temos barreira para os pacientes chegarem até os procedimentos que eles precisam, e valoriza a alta medicina, a medicina caríssima, a medicina que ainda não tem nem evidência se vai dar resultado ou não. É isso. Incorpora hoje uma droga no SUS que custa, apenas uma dose do medicamento custa 100 mil reais, isso por força de pressão da indústria farmacêutica, uma droga dessa é incorporada no SUS, pagando aí 100 mil reais por uma simples dose do remédio, sem evidência clara de que isso vai dar um bom resultado, isso é incorporado. A medicina é caríssima, essa o SUS incorpora todo dia, mas incorporar uma cirurgia altamente efetiva que pode curar um paciente e dar oportunidade ao médico trabalhar e do paciente ser tratado, o SUS cria dificuldade. Então, eu tenho horas que eu fico vendo o que a gente está discutindo é sexo dos anjos, medicinas com clara evidência de oportunismo, isso é um mero oportunismo lá do Albert Einstein, dos grandes interesses econômicos dentro da medicina e, na verdade, os pacientes vão continuar lá, na fila de espera, nos corredores do SUS, doença agravando, paciente morrendo, médico às vezes querendo atender e não pode atender, é isso que é a realidade hoje que acontece em Minas e no Brasil. Obrigado, doutor Wilson. Eu posso só fazer um comentário, o deputado Wilson. Concordo plenamente com tudo que o senhor falou. Eu só queria comentar que, com relação à resolução, cabe ao Conselho Federal de Medicina regulamentar o exercício da medicina. Então, o que o Conselho Federal de Medicina tem que fazer é que, uma vez que existe a tecnologia na medicina, o Conselho Federal de Medicina tem que regulamentar o uso dessa tecnologia. Então, ele não está defendendo de jeito nenhum que a medicina seja tecnológica. Mas, já que existe a medicina robótica, já que existe o telediagnóstico, já que existe a teleinterconsulta, o Conselho Federal de Medicina tem que normatizar isso. Então, eu acho que isso que está sendo discutido aqui, na minha maneira de pensar, é como normatizar isso. Então, isso, na verdade, não iria, de jeito nenhum, contra nada disso que o senhor está falando. Pelo contrário, eu acho que o senhor tem toda a razão. eu acho inadmissível isso tudo que o senhor falou. Concordo plenamente. Mas, eu acho que, eu só queria colocar que o Conselho Federal de Medicina, ele, é obrigação dele normatizar. Mas, ele não está defendendo ou achando que isso tem que ser implantado. Mas, uma vez que existe, tem que ser normatizado. Muito bem. Vamos continuar com o nosso debate. Vou passar a palavra. Só falando que a gente não deveria só fazer lamúria e concordando com tudo que o Wilson falou, eu acho que cabe saber como fazer uma intervenção para que se organize. O que você está dizendo, por exemplo, é uma realidade. Seu raciocínio como consórcios em Minas, por exemplo, Divinópolis, Moriaé, Formiga, são cidades que estão aptas a fazer atendimento oncológico. Moriaé é um centro e ela tem que estar recebendo do SUS, acho que é CACOM que passa a receber esse valor maior pelos procedimentos. Concordo plenamente. Nós temos que descentralizar e organizar e, mais do que isso, eu acho. A gente tem que ter os fluxos e perder e ter os protocolos, porque o que está acontecendo? Um valor enorme financeiro que sai com essas liminares dessas drogas caríssimas que são autorizadas e que nem fazem parte de protocolos. Eu acho que cabe ao Ministério da Saúde, à Secretaria de Saúde, normatizar o que é básico e o que ela vai pagar. e precisa que aconteça as reuniões com o judiciário que está autorizando esses medicamentos ou esses atendimentos que não estão fundamentados e que eu sei, eu tenho colegas que trabalham com isso e sabem que isso é uma rede. Então, o que precisa é protocolo, organização. Agora, quando promover isso e quem está apto a fazer essas mudanças, eu acho que trabalhar junto com a Secretaria de Saúde é importante. Muito bem. Eu passo a palavra agora ao doutor Guilherme Risse, agradecendo ele mais uma vez a participação na Comissão de Saúde, tem sempre, está sempre presente e sempre agradecendo com a sua experiência, com os seus conselhos ponderados, suas observações. Então, doutor Guilherme Risse, representando o provedor da Santa Casa de Belo Horizonte. Por favor. Bom dia a todos, todas. Como vai? Cláudia. Primeiramente, eu queria fazer uma ressalva que o tema me impede de dizer que eu estou, neste momento, falando em nome da Santa Casa. Eu estou falando como médico, como cirurgião e que tem alguma experiência na medicina nesses quase 40 anos. Então, eu diria que essa norma do Conselho Federal de Medicina publicada, ela, na sua quase que totalidade, ela vem apenas para regular, para disciplinar e para publicizar alguma coisa que já acontece entre nós, médicos. a telemedicina, a transmissão de dados, de imagens... Me permite só uma intervenção, desculpe, eu vou ter que me ausentar por alguns minutos, eu passo a presidência ao deputado doutor Wilson, por gentileza. Perfeitamente. Então, retomando, essas medidas, elas são apenas regulatórias, no sentido de publicizar aquilo que já efetivamente acontece entre nós. É a obrigação da corporação médica fazer esta informação para o restante da sociedade. A medicina e os médicos e as pessoas envolvidas nessa prática já estão familiarizados com todas estas rotinas de transmissão de dados, de telemetria, de transmissão de dado gráfico, de imagem, de medicina robótica em algumas áreas de excelência no Estado, até no Estado de Minas Gerais, no Brasil como um todo. O que a gente está fazendo é apenas atendendo um fenômeno global, que é o fenômeno de informação à sociedade, que é absolutamente definido através de uma política que eu diria global de complice que o mundo inteiro está vivendo. A lei de complice que foi promulgada ao final de 2018, que disciplina a informação, a preservação, o sigilo de dados, isso tudo faz parte de um conjunto em que a sociedade global, não a sociedade brasileira, a sociedade global se impõe. Então, eu acho que essa é uma medida absolutamente acertada, é uma medida que deveria ter sido feita, é claro que existem alguns problemas aqui, eu tive a oportunidade de, logo após a emissão da medida, eu tive a oportunidade, eu diria que existe alguma questão semântica no seu artigo 4 que nós deveremos discutir. No restante, ela, no meu entendimento, meu modesto entendimento, ela é impecável, ela apenas diz aquilo que nós estamos fazendo, ela diz, não, ela publiciza aquilo que nós estamos fazendo, ela informa a sociedade, ela informa o paciente aquilo que nós estamos fazendo, e agora de maneira muito regular e de maneira muito regulamentada. A questão da teleconsulta, ela deve ser melhor expressa sobre o aspecto semântico apenas, porque, no meu modesto entendimento, teleconsulta sempre existiu desde que se inventou o telefone. Quantos de nós ajustamos dose de medicação de paciente após a consulta? Sai, faz uma ureia e uma creatinina, me liga, me dá o resultado, olha, eu vou ajustar a sua dose em cima da ureia e da creatinina que você está me apresentando. Isso é uma prática médica. Como houve, no meu entendimento, alguma falha ou alguma deficiência semântica, abriu-se aí uma possibilidade de interpretação vária, mas eu tenho absoluta certeza que o legislador que nos representa, que é o Conselho Federal de Medicina, ele teve a intenção de manter a integralidade do ato médico, a responsabilidade do médico, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Então, e acho também que a revogação da resolução não foi um recuo, ela faz parte do processo democrático, já que houve contestação, é absolutamente natural que a gente volte a discutir, porque isso aqui tem que ser uma decisão consensada. Decisão consensada não é a decisão unânime, mas é uma decisão que uma maioria expressiva manifesta, porque isto é uma medida corporativa que representa a nossa corporação, e dentro da nossa corporação nós não podemos conviver com grupos diferentes degladiando sobre o mesmo assunto, nós temos que estar absolutamente consensados no que se refere a isso. Então, eu acho que se polemizou muito por muito pouco, me desculpe a minha opinião, você lê os 40 artigos, são 40 artigos mais ou menos, eu não vi nada a não ser alguma questão semântica, viu, Cláudia, que eu concordo com você, da prevalência, da preferência, questão semântica, absolutamente semântica, porque ela expressa efetivamente a prática, não a prática médica, deputado, não a prática médica diária no Brasil, que ainda está muito longe de uma prática absolutamente civilizatória, nós estamos ainda muito longe disso, com certeza, mas ela representa a prática médica nesses interesses ou nesses assuntos que estão aqui expressos, não vejo nenhum problema em transmissão de dados, o que se busca aqui é exatamente isso, é preservar esses dados, preservar o sigilo, preservar o diagnóstico que pertence apenas e tão somente ao paciente, eu acho que isso aqui está expresso de maneira muito clara, então eu acho a resolução, eu acho que se houver alguma discussão maior, essa discussão fica restrita ao artigo 4 por uma questão que eu considero meramente semântica. Obrigado. Passo a palavra agora ao senhor Hermógenes Vanelli, vice-presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais. Bom dia, doutor Wilson, bom dia, deputado Dalmo, deputado Jean, bom dia a todos que aqui se encontram. Eu me sinto muito honrado e agradecido pelo convite para estar aqui hoje representando nosso presidente, Eduardo, num tema que muito nos aflige e tive o privilégio de poder ouvir as pessoas que me antecederam e minha fala talvez seja um consolidado de tudo que foi dito até agora. todos que falaram até agora falaram com muita propriedade, mas imaginem para nós que estamos lá na ponta, na condição de secretário municipal de saúde, convivendo com todas essas situações que aqui foram ditas anteriormente. Nós temos hoje na atenção primária de saúde uma boa cobertura em Minas. Então, o médico generalista, o clínico geral, ele está presente no município. A situação se complica quando o quadro do paciente extrapola a capacidade desse generalista em ofertar a solução. E aí, algumas experiências já foram feitas até com sucesso de atendimento à distância. Como Minas são muitas e nós temos muitas especificidades nesse nosso estado, eu vejo que a telemedicina está atrelada à tecnologia. Não tem como se fazer atendimento à distância sem que haja minimamente a condição adequada para que isso aconteça e com a qualidade que se espera. Porque o nosso foco sempre foi o nosso usuário do SUS. Quando o senhor disse da cirurgia, é o nosso problema. Porque, além do paciente necessitar, além de termos profissionais espalhados por todo este estado, e que muitas das vezes não estão acessíveis ao paciente, nós temos liminares dando 24 horas para conseguir a solução daquele problema. E aí, realmente, se gasta muito e se gasta mal. Porque é a individualidade sobrepondo o coletivo, a universalidade. E, dessa forma, nós vamos sempre estar dependendo de mais e mais recursos. Nós temos hoje uma estatística que a média que os municípios aplicam em saúde, a média está em 25,78% de recursos próprios. Chegando a 35. E, quando nós ouvimos falar de consórcios, foi uma alternativa que nós encontramos para buscar esse atendimento, porque nenhum município que detenha a referência à PPI vai contratar profissional especializado para que receba R$ 10,71 para uma consulta especializada. Então, essa consulta é muito para além desse valor. Então, via consórcio, nós conseguimos resolver algumas situações. Mas há uma limitação financeira por parte dos municípios para que o recurso seja disponibilizado para essa atividade. Se a gente, hoje, em Minas, os municípios aplicassem apenas os 15% em saúde, nós talvez teríamos algum recurso extra para a contratação de serviço via consórcio. Mas eu diria que nossa capacidade financeira já exauriu. Daqui para frente, nós vamos ter um agravamento muito sensível da situação, porque nós precisamos restabelecer o financiamento tripartite. União, estados e municípios. E não há nenhuma perspectiva de que o novo governo tenha condições de quitar o débito com os municípios. e nós temos hoje um passivo muito grande na atenção primária que compromete até mesmo o atendimento básico nos municípios. Então, nós vamos continuar com as filas de ambulâncias para os grandes centros, onerando o serviço de Belo Horizonte e de cidades polos com problemas que realmente poderiam ser solucionados dentro dos territórios. E o que nós esperamos? Que, através da telemedicina ou teleinterconsulta, o médico que está lá na ponta, ele possa ter condições mínimas de dar uma solução para casos mais que extrapolam a capacidade do clínico geral. A gente vê com muito bons olhos, mas eu não vejo como não incluir nessa discussão, me permita, a Secretaria de Estado da Saúde. Porque ações pontuais nós já temos. mas são ações que elas estão voltadas ao interesse corporativista, como foi dito aqui, financiado única e exclusivamente com recursos do Tesouro Municipal. A gente precisa de um ordenamento do serviço, nós entendemos que é uma solução sem volta, a gente acredita muito que o Brasil precisa avançar nessa área, porque outros países já têm experiências muito bem sucedidas, mas nós temos que envolver o nosso parceiro, o ente Estado, para que ele também se faça presente nessa normatização, trazendo para o universo do Sistema Único de Saúde esse serviço que, ao nosso ver, pode ser, sem dúvida, sinal e sintoma de economia para os municípios que hoje não suportam mais nenhum acréscimo de gastos com saúde. Tudo o que foi dito aqui nós concordamos, mas, como gestor de saúde, somos nós, infelizmente, os atores judicializados. Quando se judicializa uma ação de média ou alta complexidade, não se leva em conta a pactuação que foi feita com o município, se ele é atenção básica ou não. Judicializa Estado e município. E, como o município está mais próximo, é ele que tem que prover a transferência e arcar com o ônus desse tratamento. Então, nós clamamos para que dias melhores possam vir e que a gente tenha no horizonte uma solução definitiva para os anseios da população que, a cada dia, se torna mais dependente do Sistema Único de Saúde e a nossa receita não acompanha essa evolução. Tivemos aí uma migração de pacientes de convênios para o Sistema Único de Saúde e nós não tivemos aporte de recursos para garantir a esse contingente, a essa massa que tem o direito de ser atendida pelo SUS, o recurso financeiro suficiente para nos dar a tranquilidade de poder atender o paciente a tempo e a hora. E o que nós vemos hoje são situações paliativas. A gente não consegue colocar um paciente em oncologia no tempo oportuno. Então, se faz a tratamento paliativo, infelizmente, a custas de muitas vidas que poderiam ser salvas se o paciente pudesse chegar ao atendimento no tempo adequado para a sua recuperação. Hoje está acontecendo um seminário aqui em Belo Horizonte de oncologia e o nó crítico é essa questão. Não há dinheiro novo, nós temos que trabalhar com o recurso que está disponibilizado e o que nós estamos tentando fazer. Otimizar esse recurso para uma distribuição equânime a todo o Estado de Minas Gerais. Nós fizemos um levantamento, aplica-se em oncologia, não considerando as portarias macroalocadas em determinado serviço de R$ 2,55 a R$ 31,50. Então, uma discrepância muito grande. Com as portarias de R$ 4,55 a R$ 51,50. ou seja, quem está com R$ 4,55 não está tendo o mínimo de atendimento e quem está com R$ 51 encontra-se em uma situação muito melhor, é muito privilegiada. Então, a equalização e a distribuição correta do recurso é o nosso foco. Não se tem possibilidade ou previsão de dinheiro novo. O que nós vemos são ações pontuais, emendas alocadas aqui e acolá, tentando salvar instituições que estão falidas. Nossos hospitais hoje não têm capacidade de mais endividamento. A tabela não remunera adequadamente. E há distorção, como o senhor bem disse, aqui. O mesmo procedimento feito no hospital do interior, ele não remunera da mesma forma que em um hospital com maior complexidade. Isso foi feito justamente observando a qualificação do hospital. Até certo ponto, entendemos. Mas traz realmente essa massa de pessoas do interior para atendimento nos grandes centros. E a ambulância terapia hoje é a solução que nós temos para dar uma resposta ao nosso munícipe, seja para uma solução definitiva ou até mesmo para que ele busque o atendimento que deveria estar disponível mais próximo de sua residência e infelizmente não está. muito bem, Hermógenes, eu acho que você detalhou bem as dificuldades, que não tem recurso novo e realmente o gasto da saúde, ele, se não for muito bem racionalizado, ele é infinito, a gente sabe, pode se gastar pouco e ter um bom resultado, pode se gastar muito e, às vezes, não ter quase nenhum resultado. E a gente vê isso quando, em questões de judicialização, algumas situações aberrantes. Você pega, por exemplo, isso deve ter vários casos judicializados, tanto no Ipseng quanto no Sistema Único do SUS, nem tanto, mas no Ipseng é muito frequente, você vai fazer uma cirurgia de tireoide, hoje tem uma pinça que ajuda a identificar o nervo da fala, mas todo mundo sabe, quem tem experiência em cirurgia de tireoide nunca usou essa pinça e nunca teve problema de localizar o nervo. Aí a indústria vai lá, cria uma pinçazinha que auxilia a identificar o nervo e aí a própria pinça custa muito mais do que todo procedimento. Paga pelo valor de usar essa pinçazinha para identificar o nervo, quase que duas vezes o valor global da cirurgia, do hospital, do médico e de tudo. Então, quem criou a pinçazinha ganha mais do que o próprio cirurgião e do que o hospital que está fazendo o procedimento da cirurgia. e muitos casos são judicializados por uma situação criada com o único intuito financeiro, da empresa de vender a pinça. Então, gasta-se, às vezes, muito no sistema de saúde. Hoje, em alguns procedimentos médicos, às vezes, totalmente desnecessários, porque não vai melhorar em nada o resultado. Eu acho que isso, eu acho que a sociedade médica, nós aqui na Assembleia, a gente tem que trabalhar muito em cima de garantir o melhor resultado com o menor custo. Isso que é a efetividade da medicina hoje dentro da falta de recurso, como o senhor disse. Eu gostaria aqui de passar a palavra ao senhor Jarbas Vieira de Oliveira. Não veio? Ah, então, representando o senhor Jarbas, a Cristiane Mendes Viana, conselheira do Corém. Bom dia a todos. Cumprimento o deputado Lúcio, na pessoa do Lúcio, todos os mais presentes. Tragaçada ações da presidente do Conselho Regional de Enfermagem, doutora Carla Prado, pelo convite. Ela não pôde comparecer, mas acha de relevância a discussão e o envolvimento dos demais profissionais em que estamos para contribuir. Eu acredito que nós fomos chamados, principalmente por causa do parágrafo quinto do artigo quarto da resolução, em que envolvia, em caso de participação de outros profissionais de saúde, que se devem receber treinamento adequado sobre responsabilidade do médico, pessoa física ou do diretor técnico da empresa intermediadora. O Conselho entende que esse parágrafo deveria ser mais discutido porque não tem como fazer supervisão de outro profissional que não seja profissional habilitado para isso. Então, não tem como a medicina fazer a supervisão do trabalho de outro profissional e nem treiná-lo para fazer atividades da medicina, que poderia gerar uma situação que não seria adequada. E nós sabemos que, no Brasil, nós temos uma questão tecnológica que tem crescido, somos a favor da tecnologia, sim, 40% das novas profissões ainda vão surgir e eu acredito que os outros 60% vão ter que se adaptar para as inovações. Então, queremos, sim, inovações, queremos melhorar a tecnologia, mas temos medo da banalização. Então, eu acredito que a resolução foi pertinente porque as ações, concordo, desde que entrei na enfermagem, também sou egressa lá da Unimontes, e lá a gente falava que o interessante é a questão da presença, mas a gente já fazia atividades intersetoriais, não só com a medicina, assim como também acontece na enfermagem, de teleconsultas. No município de Belo Horizonte isso também já ocorre. A gente tem uma iniciativa da prefeitura de Belo Horizonte em se fazer teleconsultas e telemedicina para melhorar esse acesso da população a alguns serviços que não vão gerar um prejuízo do atendimento, mas que diminui o tempo de espera do paciente. Então, o que eu tenho, a preocupação do Conselho hoje de enfermagem é a questão do sigilo, que isso tem de ser colocado, porque as informações, elas correm nas redes sociais com uma velocidade muito grande, tem crescido o número de processos dentro do próprio Conselho de Enfermagem em relação à questão do uso das redes sociais com exposição de informações a qual, às vezes, o paciente, ele nem sabe que foi utilizada a informação dele e que nós precisamos garantir realmente que essas informações, como é que vai se dar a questão da telemedicina? A gente vai ter que evoluir para a questão da criptografia, nós vamos poder utilizar a questão do WhatsApp, que hoje é o que a gente mais vê sendo utilizado, até quando essas informações não podem vazar, onde as pessoas vão ter a garantia de que aquele atendimento que foi feito vai ficar registrado no seu prontuário para que, posteriormente, ele possa acessar a informação que foi feita sobre o seu histórico? Porque, às vezes, a gente pode fazer também informações que elas se perdem no tempo e a gente precisa estar voltando novamente à informação o tempo todo. Então, você vai, além de ter um custo inicial, de ter iniciado com uma telemedicina para uma atividade, essa informação vai ficar registrada aonde? Então, eu acredito que a resolução tem que existir, a gente tem que avançar. Nesse quesito do parágrafo quinto, eu acho difícil fazer uma supervisão de outras atividades que não da medicina pela medicina e, o que a gente puder contribuir, estamos disponíveis. Obrigada. Muito bem, Cristiane. Eu acho que você também levantou alguns outros pontos aí. Eu acho que vários outros desdobramentos, a partir do momento que a telemedicina começar a ser disseminada, muitas situações novas podem ocorrer. Eu mesmo, tem inúmeros casos aqui que a gente nem sabe até que ponto vai conseguir se prevenir contra todas essas questões que vão surgir. Por exemplo, eu já vi casos onde uma paciente opera com outro colega, uma cirurgia, por exemplo, de mama, e depois ela faz uma foto da própria mama sangrando, com ferida infectada, e sai pedindo opiniões a outros colegas pelo WhatsApp, pela internet. Então, até que ponto expor uma complicação, às vezes, até uma imagem desconstrutiva, tanto da própria paciente. Eu já peguei outros casos de pessoas que fizeram cirurgia em órgão sexual, fazer foto do órgão sexual e colocar na internet pedindo opinião de um edema, de um hematoma, de uma infecção, de uma complicação da cirurgia. E até que ponto? É difícil até quando isso começa a ser compartilhado, não só quando é com o próprio médico que está conduzindo o caso, é uma condição, mas e quando isso passa para outros médicos também terem que opinar pela internet. Então, são várias consequências que podem surgir. Semana passada mesmo, eu recebi uma foto de uma paciente que ela fez a foto do corpo inteiro com a mama sangrando, escorrendo sangue até o joelho. Então, são situações que eu acho que não pode dispensar ali a consulta do médico presencialmente, até mesmo para orientar, para tirar a ansiedade do paciente, para fazer uma conduta extremamente adequada, para poder confortar ela se muda o procedimento ou não, porque a paciente pode ficar em uma situação de ansiedade tão grande que às vezes ela não espera nem uma melhora, um medicamento conservador, passar alguns medicamentos para aquela ferida ter um tempo de cicatrização, às vezes ela já quer de imediato um novo procedimento. Então, a gente nem sabe até que ponto os benefícios e os malefícios de intervenções não presenciais como esta que pode até criar umas situações muito mais. ansiedades. Então, eu tenho, sabe, uma certa cautela. É claro que o Conselho Federal de Medicina tem que se posicionar, tem que deixar algumas regras, alguns limites, algumas sugestões, e isso é óbvio, porque hoje a própria realidade demanda isso. Agora, a ponto de a gente deixar algumas condutas conservadoras, consagradas, serem substituídas por uma condição mais inovadora, a primeiro, analisando assim de longe, pode ser uma situação que venha a gerar benefícios, mas eu acho que ainda é uma criança que está no nosso meio e que precisa de muito cuidado para poder não criar tanta coisa que a gente precisa de fazer de útil. Hoje, a gente, às vezes, está preocupando, está andando além do que é necessário ser feito de imediato. É, Antônio Lúcio, eu sou muito em favor de, eu sou meio em favor de ritos, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ter ritos para as coisas acontecerem, porque eu tenho também longo tempo só em saúde pública, trabalho desde da minha formação em saúde pública, e o que eu tenho visto hoje, com medo da questão da banalização, é que as pessoas que têm consultado é o Google. Então, assim, isso me preocupa com a pressão econômica de se abrir centros de teleconsulta sem ter nenhum tipo de regulamentação, porque se já se consulta o Google e chegam lá com o diagnóstico pronto do Google para a gente no centro de saúde, porque eles falam assim, eu li no Google que essa pintinha aqui é desse jeito, então, eles já chegam com o diagnóstico. Então, houve-se uma banalização da questão da saúde e, às vezes, um desrespeito aos ritos mínimos de tratamento para que a gente siga com uma certa segurança no que a gente faz, que, na regulamentação, se houver esses centros, a gente vai ter que ter uma fiscalização pesada em relação a isso, para que isso não ocorra. É questão do diagnóstico. E a gente já tem exemplos disso na história da medicina. Há tempos atrás, quando se inventou a primeira droga lá, a primeira quimioterapia para tratar o câncer, observou um resultado, naquele momento, saiu dizendo, Brasil afora, mundo afora, que o câncer estava já resolvido, que não ia precisar jamais de cirurgia para tratar câncer, ia tratar só com quimioterapia. É a mesma coisa hoje da cirurgia robótica. Estão dizendo que a cirurgia robótica vai substituir os procedimentos, vai substituir as cirurgias consagradas. Eu tenho absoluta a convicção que não vai. Isso a gente vai ver daqui 10, 15 anos, vendo aí que a medicina robótica não veio para substituir as técnicas já consagradas. Então, é isso aí. Então, agora, peço desculpa que eu sou o Cláudio de Souza, porque ele era para ter sido o quarto a falar, mas o Carlinhos me passou aqui como já tinha sido. Então, Cláudio de Souza, que é professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Bem, bom dia a todos. É um prazer muito grande atender esse chamamento, estar aqui. Cumprimento ao deputado Dalmo pela iniciativa dessa discussão. Eu gostaria dizer que eu me sinto muito à vontade e entre os colegas aqui que eu estimo muito, que já participei de várias atividades, inclusive fui presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. E eu atualmente sou de formação, sou médico de formação cirúrgica, exercia cirurgia por 40 anos, tenho 52 anos de medicina, e esses últimos anos, talvez, mesmo antes de parar com as atividades cirúrgicas, eu venho me dedicando a duas áreas que são de especial interesse. Uma delas são as inovações tecnológicas, com a sua repercussão na medicina. A outra são como nós devemos nos comportar com o componente ético face a essas inovações. Essas duas questões, para mim, são críticas. Nós não podemos ficar à margem da estrada não aceitar as inovações. Por outro lado, tem que ter um controle ético dessas inovações, porque nós lidamos com o ser humano. Aliás, eu gostaria de dizer que a medicina, o alvo principal, é o paciente. A nossa profissão existe porque existem pessoas doentes. Nós somos elementos meios, mas o fim é o paciente. Então, nesse sentido, a gente trabalhando, desde 1999, quando, no Conselho, eu tive o privilégio de presidir uma sessão em que nós transmitimos uma cinecoronariografia de Uberlândia para aqui em tempo real, em 1999. A partir de 2007, eu trabalhei, fui o primeiro representante aqui de Minas, no Projeto Nacional de Telesaúde, que existe desde 2007. E esse projeto tem tido resultados, eu imagino, não posso quantificar isso em termos de vidas salvas, mas as teleconsultorias, e que eu, inclusive, transformei esse termo em teleinterconsulta, porque na área médica é mais adequado esse termo, nós usamos teleinterconsulta, tem salvo em inúmeras vidas. Hoje, a Faculdade de Medicina, junto com o Hospital das Clínicas, chega a um número próximo de 2 mil teleconsultorias por mês. Na questão do eletrocardiograma, que era um tabu muito grande, são milhares de eletros feitos aqui em Minas, no Hospital das Clínicas, inclusive para outros estados. Então, esses avanços tecnológicos são irreversíveis, não tem como, eles se aplicam, não é só na área da medicina, mas os bancos, nós não podemos falar com os bancos para parar de utilizar o nosso manejo todo pela internet, as nossas contas, etc. Em todas as áreas se beneficiam com esses avanços. Então, isso é irreversível. Agora, nós temos que cuidar bem de como incorporar eticamente esses avanços. Eu tive a oportunidade de participar em mais de 10 países, de visitar serviços de telemedicina, no Canadá, por exemplo, para as comunidades indígenas, na França, teleurgência brilhante, em Portugal, Espanha, Alemanha, já com essas iniciativas. Nós não podemos ficar a reboque. O Brasil é um país extremamente importante que não pode ficar para trás nisso. Então, eu acho que, e fico muito feliz de ter havido aqui um consenso em relação à importância da telemedicina, da telesaúde para o atendimento dos doentes. E ao contrário do que muitos pensaram, às vezes, sem conhecer bem o que significa telemedicina, porque, e telesaúde, não se trata de uma medicina diferente. É medicina, a própria medicina, que é milenar, com a utilização dos recursos tecnológicos que hoje existem. Houve as tecnologias de informação e comunicação que estão mudando o mundo. Em todas as áreas, no âmbito político, tudo isso hoje, no WhatsApp foi muito falado aqui. Agora, tem realmente, nós temos que ter alguns cuidados. Um deles foi também tocado aqui, que é a questão da privacidade e da confidencialidade. As informações de saúde são muito particulares, são do indivíduo. E cabe a ele autorizar ou não. É um cuidado que o Conselho Federal, inclusive, eu gostaria de dizer que eu tive a honra de participar da elaboração dessa resolução. Nós gastamos dois anos e meio com reuniões quase mensais em Brasília, discutindo essa resolução. Foi muito bem pensada. Com participantes de todo o Brasil. Aliás, não estou aqui em nome do Conselho Federal, estou em nome da Faculdade de Medicina nossa. Mas quer dizer que isso foi tratado com muito carinho. E como a doutora Cláudia colocou, não é praxe do Conselho submeter. Mas talvez essa tenha sido uma falha, realmente. E foi muito benéfico que eclodisse esse problema todo, muito, talvez, em relação de divulgação pela mídia dessa resolução, hospitais de outros centros, preconizando que a prioridade, a priorização... Nós fazemos aqui em Minas atividades, por exemplo, tivemos um projeto de teleneonatologia que salvou vida de inúmeras criancinhas, neonatos, supervisionando, fazendo videoconferência e corrida de leito duas vezes por dia com esses nenéns. E o neonatologista daqui orientando o neonatologista de outras cidades. Então, é muito importante, tem salvo-vidas, e as populações mais carentes são os mais beneficiados, porque tem lugar que a medicina não chega, a medicina não chegando no lugar, nós temos que fazer que a telemedicina chegue ao lugar. Então, é importante, em relação às áreas remotas, eu quis colocar o seguinte, inclusive, nós debatemos lá no Conselho Federal, foi salvo, por exemplo, eu sempre já citei em uma reunião que nós tivemos esse exemplo, mas foi salvo a vida de uma índia, porque, numa pequena comunidade, área remota no Amazonas, ela estava com hemorragia muito importante, se esvaindo em sangue, e um colega lá de Manaus, ao fazer uma comunicação com essa comunidade indígena, pela Civan, ou Cipan, usando os recursos de tecnologia avançada, satelital, para essa comunicação, orientou um enfermeiro que fizesse um tamponamento nessa índia, e houve tempo para conduzir a índia para Manaus e salvar a vida da índia. A índia é uma brasileira como todos nós, merece o mesmo carinho das pessoas dos grandes centros, etc. Então, a telemedicina, ela salva vidas, eu vi isso em vários países, onde é adotada, nós não poderíamos ficar rebote. agradeço aqui a colocação do doutor Guilherme, que tinha muitos anos que eu não vi, como membro que ajudou na confecção dessa resolução. É a resolução, nós tentamos, nada é perfeito, nada nasce perfeito. Eu acho que é muito prudente, muito bom que se abra uma discussão em nível de Brasil, envolvendo os estados, acho que os estados, todos têm que discutir isso, as entidades médicas, as associações médicas, sindicato, conselho regional, está diretamente ligado a isso, as outras profissões, a enfermagem também, que se beneficia muito da teleenfermagem, porque hoje nós temos teleenfermagem, teleodontologia, telepsicologia, várias áreas de tele, isso é uma consequência do momento, é a medicina digital que nós estamos vivendo, isso é irreversível, não tem retorno mais. Então, o que se precisa realmente, e nesse sentido foi muito boa esse rebu que causou, esse espanto que causou os médicos, para a gente fazer uma discussão mais ampla. É das discussões que surgem outras ideias. Acho que pequenos pontos, como foi colocado aqui pelo Guilherme, de acerto nessa resolução, vão colaborar. Não precisava, talvez, ter revogado, mas hoje eu vejo que foi bom ter revogado, para abrir a sociedade como um todo para as discussões e porque isso vai ser incorporado. E eu tenho certeza que mais de 90 e tantos por cento, 99% dessa resolução vão continuar como estão. Não tem jeito de modificar. E apenas a questão da teleconsulta, precisem um pouco mais devagar, caracterizando melhor, talvez, o que é ponto remoto, que a doutora Cláudia citou aqui, caracterizando a questão de ter médico nas duas pontes, que eu, particularmente, eu acho que nem sempre isso é possível. Tem municípios que não têm médico e não vão ter a curto prazo e nós temos que chegar com a telemedicina lá e interagirmos melhor com os outros profissionais de saúde, porque o que interessa, o ponto final de estudo é a vida. Se está salvando vida, está exercendo a medicina. Essa é a função da medicina e de todas as profissões de saúde, salvar vidas. E ela ajuda demais. Eu sou testemunha, tenho certeza absoluta disso, pela vivência que eu tenho tido disso, de mais de, talvez, uns 15, 20 anos. Muito obrigado. Cláudio, muito bem, Cláudio. Eu acho que o senhor realmente tem um grande conhecimento sobre o assunto, já vem dedicando alguns anos a este assunto, fez algumas ponderações extremamente importantes. Eu acho que todo mundo é de acordo com a telemedicina. Se o sentido é salvar vidas, é claro que está todo mundo imbuído com esse mesmo sentimento, de poder, cada vez mais, tem possibilidade de salvar vidas. Agora, o que a gente tem, pondera, é, por exemplo, na área remota, é onde essa telemedicina vai ter mais capacidade de atuar? Não só nas áreas remotas, também nas áreas remotas, mas toda atividade, troca de... Por exemplo, se eu encaminho uma imagem, eu tenho um centro de radiologia, em determinado andar do hospital, estou caminhando essa imagem para um outro andar para que os médicos se acompanhem, isso é telemedicina. Então, o uso da tecnologia na saúde, o nome genérico é esse, no sentido de melhorar a facilidade. Eu tinha que descer, tomar elevador, quando eu fui residente lá da Santa Casa, ir lá para baixo, ir no departamento de radiologia para olhar o que foi feito. Hoje, isso é mandado, distribuído por todos os andados. Agora, tem umas coisas que são importantes, exige o exercício da telemedicina que os hospitais tenham um prontuário eletrônico. Exatamente. Exige ter um risco na questão. Eu sei que isso é difícil com o SUS, nós ainda não temos, infelizmente, porque tem se cochilado na área de saúde, é a área pouco priorizada na política, de um modo geral, relegada, e, no entanto, é o nosso maior bem. Qual é o patrimônio maior que nós temos? É a nossa saúde. Então, tem que haver mais recursos para a saúde. Vocês, deputados, têm que lutar por isso e brigar por isso violentamente, porque, senão, não tem jeito, vai continuar morrendo, gente, e a gente continua sendo um país subdesenvolvido. Claudio, eu sou plenamente, eu concordo com o senhor, eu só acho que a infraestrutura ideal hoje para o exercício da medicina é que ela é praticamente inexistente mais de 80% do cenário onde você está diretamente com os pacientes. Porque você chega na maioria dos hospitais hoje, principalmente no interior, e a maioria deles não tem prontuário eletrônico. Nem sequer você consegue um raio-x lá dentro do centro cirúrgico. Às vezes, tem que descer com o paciente do centro cirúrgico lá na sala de radiografia. Às vezes, você não tem um ultrassom dentro da UTI para fazer um diagnóstico emergencial. E ainda, como é que a gente vai discutir, por exemplo, vou fazer uma imagem aqui, vou mandar para São Paulo, para Belo Horizonte, para discutir uma conduta com o paciente. Então, a nossa realidade hoje, ela ainda não está preparada, não está estruturada para a gente caminhar a todo tempo com a telemedicina. Eu sou plenamente de acordo. Desde que a gente tenha, primeiro, investimentos suficientes para a gente estruturar os hospitais nas questões básicas, iniciais. Porque, por exemplo, olha ali o exemplo, olha a situação deprimente do médico, do paciente e dos familiares. Toda semana acontece isso. Antes de ontem, eu atendendo um paciente em uma cidade até de um porte bom, de um exercício de medicina de nível bom, lá em Murié. Olha a história desse senhor, para você ver. Já com uma queixa de longa data, há mais de seis meses. Uma queixa de rouquidão, provavelmente deve ser um tumor de narinja. Mas ele está enfrentando tantas dificuldades para fazer uma laringoscopia e uma biópsia. E é esse o projeto de lei que hoje eu tenho na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que era convencer o Governo do Estado, o Secretário de Saúde do Estado, a criação dos centros especializados em diagnóstico oncológico para oferecer pacientes como ele um diagnóstico precoce, a cura e com muito menos custo. Porque se essa doença leva mais alguns meses para ser descoberta, certamente a doença vai ter progredido, o paciente não vai curar e o custo com esse paciente vai ficar muito maior. Senhor Agostinho, fala aí das suas queixas que já vem há alguns meses. Faz sete meses que eu não estou conseguindo fazer os exames, já fiz vários exames e até agora não foi descoberto nada. E eu continuo sentindo muita dor, que é uma ação e não consigo alimentar e estou com essa ruidão a mais de cem meses. Por seis vezes, são inúmeros pacientes que estão na mesma situação do senhor Agostinho. Então vamos fazer com que o SUS seja útil para os seus pacientes. Então, isso aí é o dia a dia da medicina. É pacientes com queixas importantíssimas, você vendo doença se agravar, você vendo doente desesperado com a família, às vezes fazendo um exame que não tem nada a ver com a queixa dele, faz outro, faz outro, mas o que ele precisa de fazer, não faz. Ele precisa de uma laringoscopia e uma biópsia. Ele não vai conseguir. Saiu do meu consultório ali, com pedido de laringoscopia e biópsia, tenho absoluta certeza que pelo SUS ele não vai conseguir. Então esse paciente vai rodar ali a região toda e não vai encontrar um lugar do SUS que faz a laringoscopia dele, que é um exame barato, que às vezes com 300, 400 reais que o SUS remunerasse e criasse um centro ali, olha, você não vai precisar de fazer uma biópsia de laringe, uma biópsia de isofo, uma biópsia de estômago, uma biópsia de intestino, você vai lá e vai fazer pelo SUS. Você gasta 500 reais com uma biópsia dessa, você diagnostica uma doença no início, você cura o paciente com uma cirurgia simples, se essa doença avança mais alguns dias, o paciente vai perder a laringe toda, vai ficar com a traqueostomia para o resto da vida, vai ter que ser aposentado e ele às vezes nem cura mais. Eu tenho certeza, ali já tem sete meses que está correndo de canto em canto para fazer esse exame. E vai continuar mais seis meses. Se não juntar lá com a família e pagar esse exame, ele não vai fazer. Então, no dia a dia, a gente convive com isso. Agora, isso a gente está ainda num lugar assim quase que eu considero razoável, satisfatório para você no dia a dia enfrentar essas questões da medicina. e não estamos conseguindo resolver. Agora, vou pedir ajuda a quem para resolver esse problema desse paciente? Se não, a gente não adequar a demanda do paciente, o paciente precisa, o que a gente pode fazer, e que certamente vai dar um resultado real, é isso que a gente está esperando. Eu não quero trazer medicina robótica, não quero que a medicina robótica seja acessível a todos, porque é impossível, é imaginável hoje. A gente já gasta muito hoje com as próprias cirurgias vidro-laparoscópicas que encareceram muito os procedimentos cirúrgicos e não melhoraram os resultados. A gente sabe, em algumas situações sim, mas não em todas. Em algumas, eu sou completamente de acordo. Mas tem muita tecnologia hoje que eu concordo que tem que ser incorporada o mais rápido possível, mas nós não podemos deixar de resolver as questões básicas. É o diagnóstico, tem pessoas hoje que você dá acesso a eles, a uma cirurgia robótica e não dá acesso a ele a uma colonoscopia para fazer um diagnóstico da doença. Ou você dá acesso a um paciente a um câncer de mama, a um medicamento de 100 mil reais, a um desses aí, transduzumab, você dá acesso a ele pelo SUS um medicamento de 200 mil reais meramente paliativo e não dá acesso a ele a uma mamografia e uma biópsia de mama. é isso que eu não estou entendendo a lógica hoje do SUS. Ter acesso a tantos, através da judicialização, através da própria medicina, e não ter acesso a um procedimento mínimo, barato, que salva a vida e economiza dinheiro. Qual a palavra? Eu concordo plenamente com tudo que foi colocado aí. Agora, nós acrescentamos, eu não sei qual artigo exatamente, mas pode olhar no final dos artigos, que a telemedicina, a implantação da telemedicina, não exime a responsabilidade do governo de prover a medicina assistencial, presencial, que está aqui. Inclusive, foi uma sugestão minha, não exime essa responsabilidade. Está certo? Então, mas nós, por outro lado, não podemos, é uma falência total da saúde. Isso é claro para mim. Você colocou aí de privilegiar em um lugar paga mais do que no outro não paga. Eu conheço, já fui lá, inclusive, discutir algumas coisas de medicina em Murié. É um centro excelente. Nós temos que ter vários centros de excelência. Não existe mais a medicina só centralizada nas grandes capitais. Nós temos que ter em um estado com 853 municípios, nós temos que ter vários centros de excelência. e eles têm que ser remunerados de maneira equânime, igual, não pode ter privilegiado nos centros. Não se pode. Agora, em relação aos avanços, como cirurgião, vou te falar, por exemplo, é muito diferente você fazer uma colestectomia aberta, que eu já fiz em números, você fazer uma vida de laboratório. isso é um avanço. Plenamente de acordo. Para o paciente, para a recuperação, etc. Então, a gente tem que caminhar. Paralelo, existe uma situação crítica na saúde, eu não tenho a menor dúvida disso. Crítica, repugnante, que a gente fica muito chateado com isso, porque muitas vezes, e eu vivenciei essa situação também no Conselho, a culpa cai lá, o para-raio é o médico, depois o Estado, eu acho que nós temos que fazer uma conjunção de fatores municipais, estaduais e federais para resolver esse problema. Não adianta. Tem que lutar. Agora, paralelamente, nós não podemos deixar de usar esses recursos tecnológicos. Seria a gente perder o bonde da história, seria a gente ficar muito para trás caso a gente viesse incorporá-los num futuro depois de resolvido esse problema. Então, é como se diz, o avião tem que ser consertado em pleno voo, o sistema de saúde tem que ser consertado sem prejudicar as pessoas. Mas tem muitas falhas que antecedem, inclusive, eu concordo com você nesse sentido, a prioridade em resolver. Mas a gente tem que fazer tudo o que seja possível ao mesmo tempo, porque senão não tem, nós vamos só piorar esse sistema de saúde. Parabéns. O que eu disse, complementando a minha fala, é que o recurso tecnológico, ele existe. eu posso te assegurar que ele não está corretamente distribuído. E eu tenho um exemplo muito claro para dizer. Eu não consegui um mamógrafo para um município com 58 mil habitantes porque não existia economia de escala e escopo. Há alguns anos atrás. E nós temos hoje cidades com 15, 17 mil habitantes com mamógrafo que não faz coisa alguma, porque não tem economia de escala e escopo. Mas é recurso que foi destinado para essa finalidade e foi adquirido. Então, diante da escassez de recursos, ainda se tem o gasto equivocado. Eu não diria errado. É recurso de emenda, não questiona a legitimidade, mas eu questiono, sim, a necessidade desse equipamento no município com 17 mil habitantes que não tem mulheres para que se utilize desse equipamento na sua capacidade. E, quando eu disse do envolvimento da Secretaria de Estado, é porque nós corremos o risco de ações pontuais que vão melhorar a condição de saúde de pacientes de municípios que já é muito melhor do que muitos outros, em detrimento às situações remotas que não têm a tecnologia, não têm a condição adequada para receber o que está se propondo aqui. Essa discussão a nível de Estado pode trazer um preparo do ambiente, do terreno, para que todo o Estado de Minas Gerais tenha condições, seja com prontuário eletrônico, seja com acesso à internet, seja com melhoramento da infraestrutura local, para que tenha condição aquele médico generalista que está lá isolado naquele município, de ter o suporte da telemedicina, favorecendo, assim, as classes, as pessoas, os municípios com menor incidência de acesso à saúde. Nós, enquanto colegiados dos secretários, das secretarias municipais de saúde, nós temos essa preocupação, porque, se for uma ação isolada, ela vai para quem tem dinheiro para contratar. Agora, envolvendo o Estado nessa questão, nós teríamos uma, quem sabe, uma ação a nível de Estado que possa realmente trazer o benefício ou igualar minimamente o acesso à saúde para aqueles munícipes que hoje não têm nenhuma alternativa, senão o deslocamento de grandes distâncias a Belo Horizonte ou a outros centros. Você falou na situação do mamógrafo. Isso aí tem até estudo no Brasil, que foi feito pelo próprio INC. O Brasil tem o dobro do número de mamógrafos que era necessário. Se, por exemplo, eu não sei com precisão se é um mamógrafo para cada 100 mil habitantes, o Brasil tem dois mamógrafos para cada 100 mil habitantes. O dobro do que necessita. Tem mamógrafos espalhados em Minas Gerais que nunca se quer fez uma mamografia. Eu cito inúmeros exemplos na minha vizinhança mesmo. Um mamógrafo que foi instalado lá, hoje você vai gastar para remover ele de lá. Ele não fez uma mamografia. Tem muitos espalhados por Minas Gerais. Assim como tem as unidades básicas de saúde, que foram programadas mas não chegou 50% delas a funcionar. E agora, depois de construída, que eles viram? Fizeram uma unidade básica de saúde em uma população onde não tem demanda para ela. Então é mais econômico hoje manter ela fechada do que pôr ela para funcionar. Então isso fizeram também com as unidades básicas de saúde. Por isso que está aí. As políticas antecipadas, as políticas sem estudo, as políticas feitas sem discussão com a sociedade. Esse que é o erro. O senhor quer falar, Cáudio? Eu só queria colocar aqui a questão de estabelecer prioridades. Com esses mamógrafos aí, alguém ganhou dinheiro com isso. Então é esse problema. Não adianta ficar abrindo hospital, criando mamógrafo aqui e ali sem resolver o problema. Sem uma demanda precisa. Sem estabelecer as prioridades. Eu acho que, assim, na minha impressão, o problema é a regionalização da saúde. Os municípios muito pequenos não vão ter realmente essas condições. Não adianta você colocar um mamógrafo lá, fazer 50 mamografias e ele fica lá mofando, sem coisa. Tem que ter, não estar localizado, tem que ter escala. Tem que ter escala. Então não tem dúvida disso. O SUS, Cláudio, não está no SUS, o modelo é bem. Mas estamos homens. Sem dúvida. Perderam o modelo todo, torceram o modelo. Tem escala, exatamente. O mamógrafo tem que fazer pelo menos 50 mamografias por dia, que é a dose permitida que o técnico pode usar. 50 mamografias por dia. Colocar o mamógrafo, fazer o mamografia a cada 15 dias é desperdício para todo mundo. Vou passar a palavra aqui para o deputado Jean Freire. Senhor presidente, caros colegas e deputados, colegas da área de saúde aqui presentes. Bem, eu vejo que a audiência pública, pelo que eu entendi, foi convocada para debater a resolução. E, no que tange a resolução, eu acho que tem, sim, que ter normativas. Tem que se fazer. Não pode deixar por aí, porque a coisa está acontecendo e os nossos conselhos têm que se posicionar. Concordo com todas as falas que foi dita, que talvez questões de semântica, de também de não democratizar mais a discussão, não só com os conselhos, e os conselhos fazer com as regionais, também com os colegas médicos, mas tem que se normatizar. Mas é interessante que eu vejo que traz à luz uma outra discussão, que mais importante do que debater a resolução também é debater a telemedicina. E aí traz à luz isso, e aí é muito interessante. Eu escolhi ir trabalhar na área de saúde de uma história que eu ouvi uma vez de um padre, que foi quem bancou os meus estudos. Ele dizia, e não levaram ao pé da letra a história, mas, assim, eu criança, e ele dizia o seguinte, quando uma vaca adoece, a gente leva a vaca até o veterinário ou o veterinário até a vaca? Todas as crianças na igreja responderam o veterinário até a vaca. E quando uma pessoa adoece, a gente leva o médico até a pessoa ou a pessoa até o médico? Naquela época não tínhamos PSF, não tínhamos mais médicos, que hoje a política talvez seja até acabar com os mais médicos. Então, as crianças responderam, leva a pessoa até o médico. Aí ele perguntou, então, a vaca é mais importante que a pessoa? Não, como eu disse, não para a gente levar ao pé da letra. Mas aquilo fez a gente pensar, ele queria, ele era italiano, estava indo trabalhar no Vale de Cicchonha e sentiu a ausência do atendimento médico naquela região. que muito naquele momento era desenvolvido pelo Internato Rural da UFMG. Muitos colegas que hoje estão lá são provenientes do Internato Rural e fez um papel bonito e faz um papel bonito. Por que eu estou dizendo isso? Nós estamos falando de região remota, a gente fala em cirurgia remota, em médico remoto, a gente falava de levar o paciente ao médico, ao médico ao paciente, quantas vezes nos ligavam e a gente falava, na época nem celular tinha, e a gente falava para o paciente tenho que ver, sem ver eu não posso dar orientação, não posso fechar uma questão sem ver. E era assim que as faculdades nos ensinaram. E hoje a gente vê o mundo caminhar para uma questão que eu já não preciso tanto ver. Eu posso olhar pelo celular e é evidente que o WhatsApp e a imagem melhorou isso. Semana passada, raros os momentos na minha vida depois que virei parlamentar, eu fui operar uma paciente lá na cidade de Araçuaí e tinha um colega cirurgião operando outro caso e nós discutimos pelo WhatsApp ele me mostrando o ultrassom que a colega médica mandou, de onde estava localizado o cálculo a gente olhou e na hora veio pensando que legal como o senhor disse não precisa lá nem tem elevador mas não precisa ir de um canto para o outro já mostra a imagem ali. Então primeiramente deixar bem claro que eu como parlamentar como médico não sou contra a telemedicina em muitos momentos já me ajudou muito o contato telefônico já me ajudou muito ligar para o João 23 e discutir por exemplo um acidente com animais peçonhentos ligar e discutir por exemplo intoxicação por organofosforato me ajudou e eu aprendi muito mas por outro lado a gente vê as centrais de regulação também colegas virar e falar assim não, eu não quero falar no celular vai no computador por outro lado não vem ajudando não deveria como o colega disse o problema são os homens não deveria mas não vem ajudando humanizar a medicina não vem ajudando humanizar a medicina hoje em dia não tocar é uma coisa rara olhar nos olhos é uma coisa rara e aí é problema dos homens a formação médica precisa ser humanizada a formação na área de saúde precisa muito ser humanizada eu acho que não tem como nós fugirmos é verdade não tem como nós fugirmos da telemedicina não tem mas também é importante que os nossos conselhos que nós políticos também mas que os conselhos que as entidades organizadas também se juntem para cobrar dos poderes públicos porque é verdade que a telemedicina ela não exime o estado o poder público como o senhor disse de fazer o seu papel mas nós todos todos precisamos cobrar mais desse papel para ser feito porque por um outro lado nós podemos estar abrindo uma brecha para algumas cidades também e se afastando um pouco do médico e se afastando um pouco do enfermeiro falo também da enfermagem com muita tranquilidade porque eu tenho corém fui atendente de enfermagem hoje não existe mais e eu falo que é uma das artes mais belas é a enfermagem é ela que está ali 24 horas com o paciente então eu acho que por mais que se esforcem por mais que tentem nunca vão conseguir achar um método melhor do que tocar do que apertar a mão do que olhar nos olhos do que perguntar ao paciente como ele acordou como ele dormiu se está alimentando nunca vai acontecer por mais as que são métodos que vem agregar e nós volta a reafirmar nós não podemos fugir deles é correto normatizar de uma maneira democrática e é correto normatizar mas ao mesmo tempo que esse mesmo conselho qual eu admiro que é o nosso conselho faça essa mesma força gaste o mesmo tempo para cobrar junto conosco também outras efetividades nós vivemos hoje ainda com pacientes ficando às vezes 80, 100 dias com fratura de fêmea para poder operar por não ter acesso por morar nessas ditas regiões remotas a gente tem que olhar qual referencial porque se eu estou lá no Jequitionha remoto para mim é Belo Horizonte distante para mim é Belo Horizonte ou seja no intuito que nós possamos nós ainda temos nós estamos discutindo e é triste ter que estar discutindo como votamos um projeto o ano passado da violência obstétrica na questão da mulher nesse momento tão importantíssimo nós precisamos mais do que nunca mais do que nunca a cada dia nós viemos afastando da humanização nós precisamos discutir a humanização nós precisamos concordo discutir financiamento gestão tantas outras coisas e também a telemedicina eu não digo que nós possamos deixar ela de lado não mas que nós possamos fazer os mesmos esforços os mesmos sem diferenciar nenhum eu muitas vezes já solicitei um eletrocardiograma e sou cirurgião não sou cardiologista e recorri a telemedicina e me ajudou muito então é nesse intuito que eu quero dizer por mais que tentem nós não vamos conseguir desenvolver um método tão importante como estar junto como cuidar se pegar a história da medicina a história da saúde da enfermagem ela traz muito isso e a cada dia nós nos afastamos mais devido aos métodos tecnológicos a cada dia remédios que eram tão importantes e que faziam tão efeito param de fazer efeito em alguns casos por resistência dos micro-organismos é verdade em alguns casos por insistência dos laboratórios porque não querem que faz efeito não querem que o açúcar dê resultado no curativo e eu sei que muitas vão dizer que o açúcar não dá resultado e eu passei a minha vida inteira trocando curativo com açúcar da maneira correta e vejo na minha frente dar resultado mas ainda vão tentar me dizer que não dá resultado então é isso e eu queria aproveitar e pedir o pessoal da comissão que preparasse um requerimento para mim para nós discutirmos humanização na medicina e um outro requerimento que nós fizemos no ano passado que caiu porque mudou de legislação legislatura também preparasse para mim para nós debatermos as obras inacabadas na saúde no estado de Minas Gerais são tantas obras inacabadas nesse estado qual é a cidade que não tem uma obra inacabada na saúde qual é uma cidade que seja um posto que às vezes foi para lá que nem necessitava foi por vaidade às vezes política que um deputado que era da região achava que lá tinha que ter um hospital regional ao invés de fortalecer o hospital que já existia ou seja eu sou plenamente a favor acho que tem que normatizar é verdade mas também sou plenamente e muito mais a favor que a gente faça o que existe funcionar que a gente faça temos dar essa assistência ao nosso paciente não deixar nunca e caminhar ao encontro de humanizar a formação médica e de lutar para cada dia mais colocar o médico mais perto do paciente quando eu digo médico é todo sistema de saúde a enfermagem o médico o agente de saúde do PSF que é fundamental que faz um trabalho fundamental então essa é a minha fala muito obrigado aprendi muito com a fala de todos os senhores aqui hoje obrigado Jean agora eu passo a palavra aqui para um grande amigo nosso que também é médico que é o doutor Elita Arquini eu queria aqui fazer minhas considerações primeiramente boa tarde já aos senhores convidados também a plateia antes de mais nada dizer que isso já está lá nas cavernas da China nada em excesso prudência no ânimo porque a telemedicina também tudo que for eletrônico enfim internet tudo isso aí vocês estão percebendo que está virando vício às vezes e cada um usa da maneira que pode o mundo hoje virou uma aldeia com a internet e passar isso para a medicina nós temos nossos sigilos eu ainda sou hipocrático eu acho que aqueles juramentos já até mudaram um pouco jurar é complicado mas pelo menos estabelecer compromisso com aquilo que está escrito na medida do possível do ser humano dentro das suas imperfeições mas eu acho que a formação do médico aí nós vamos voltar o médico ele tem um privilégio grande a enfermagem tudo que for ligado às ciências humanitárias humanas e a medicina eu acho que é um privilégio no meu caso para mim sempre foi um privilégio ser médico e prefiro muito mais atuar como deputado sendo médico e o contrário não poderia ser então primeiro o conceito de ser humano que é uma unidade biopsico sociocultural com alguma experiência ao longo do tempo e até com pretensões transcendentais então olha que complexo é essa máquina que ultrapassa vamos dizer assim o conceito de máquina porque ele pensa em outras dimensões e nós temos várias essas aí são as dimensões do ser humano sobretudo da nossa experiência como profissional acho que sem diálogo de presencial a consulta ela é um pouco vazia fica aparecendo telefone 0800 na minha visão assim a gente consegue pouco e a telemedicina ela pode acontecer mas entre os profissionais eu estou de acordo aqui parece que orienta desse jeito e nós temos que ter a prudência de usar a coisa dentro de uma de uma lógica e nós temos um ser humano o Pascal fala o seguinte que a lógica é do coração nós temos um sentimento que decide a fé e a razão é como se fosse o triângulo de Pitágoras você tem as variáveis da fé e da razão a razão é a ciência médica mas nós temos também o lado da fé e muitas vezes uma palavra do médico uma receita de um remédio que o médico receita com quem o paciente tem confiança quando ele estabelece essa confiança às vezes até sem a receita o diálogo já melhora muito o paciente então eu acho que sem o contato humano é difícil que a telemedicina vá resolver muita coisa ela é um complemento mas um complemento entre profissionais e também com certa limitação porque nós temos hoje muito no país capitalista esses apelos do capital e também da novidade o público leigo ele acredita muito no fantástico naquilo na fantasia nós somos assim todos nós temos essas tendências mas é preciso a prudência a regulação das nossas emoções etc então baseado nisso na vida do dia a dia onde você tem que fazer uma anamnese bem feita e a formação dos médicos hoje está muito para o lado até a preferência por especialidades está motivando muito através do mercantilismo daquilo que mais rende então eu acho que esse lado nós temos que pensar é que na medicina é lógico que a gente quer sobreviver mas fazer aquilo que a gente tem o dom que certamente a gente aceita mais ou aprende mais então eu acho que a telemedicina é louvável é uma forma de comunicar vamos dizer assim ultrapassando distâncias no momento um eletrocardiograma distância quando bem fundamentado porque hoje os médicos eu vejo no sistema SUS que é sofrível o sistema SUS é um vamos dizer assim como projeto como como sistema ele no papel é maravilhoso lógico nós temos que tentar materializar esse sistema dentro daquelas propostas do atendimento básico da consulta no posto depois nas UPAs depois a média alta complexidade tudo de acordo com o atendimento complexo do ser humano aplica-se aqui a teoria da complexidade e a teoria da complexidade tem múltiplas vertentes e tem que ter uma resultante nessa resultante ninguém dispensa a consulta de paciente para médico tem que ser presencial isso não tem dúvida eu estou com medo de caminhar para um lado que depois o médico atende a distância pode atender mas talvez entre médico ou entre profissionais de saúde uma enfermeira resolve muito a distância um problema às vezes consultando um médico alguma instância no sistema que é quando é público nós temos que atender todo mundo com o mesmo carinho da mesma forma então eu acho que isso aí como disse o colega eu acho que todos pensam desse jeito a sensibilidade humana vai diminuindo a apreciação do outro ser humano nós usamos a palavra ética ética é cuidado com o outro e nós aprendemos isso foi na medicina essa palavra ética ela é usada em vão aí mas surgiu no contexto hipocrático então em tese eu sou totalmente a favor da telemedicina da maneira que está aqui mais ou menos a orientação dos conselhos lógico que os conselhos tem que discutir muito finalmente certamente o conselho federal de medicina vai trazer à tona essa discussão permanente mas eu acho que ser humano é uma coisa insondável e se a gente começar facilitar pela telemedicina exagerar muita coisa muito diagnóstico será precoce muita cirurgia será a mão indicada e até os pedidos eu faço isso na minha vida até hoje eu vou fazer um pedido de ultrassom e eu tenho que fazer indicação eu vejo que os estudantes de medicina não estão fazendo indicação e os médicos do SUS de um modo geral ou mesmo até particular procurar escrever direitinho para ler e fazer as indicações de acordo para a gente já facilitar porque o diagnóstico ele às vezes apesar de vamos dizer assim cada cada região tem condições mais distantes mais próximas hospitais que mais vamos dizer assim com tecnologia principalmente quanto a imagem lógico o ser humano precisa de fazer exame complementar mas há um mercantilismo exagerado eu vejo pedido por exemplo não o que você põe avaliação clínica pede mil exames de sangue não faz exame clínico no paciente para haver uma anemia meu Deus do céu não precisa tanto hemograma e etc contagem é máxima uma série de coisas né eu não sei eu sou cirurgião também mas é tanta ressonância tanta tomografia que faltou foi o que foi o contato e do contato nasce uma sintonia muito forte entre seres humanos principalmente o paciente que vai lá ele já tem o nome de paciente né ele tem dor ele está fragilizado mas ele tem confiança eu acho que ser médico é ter um parentesco com Deus não tem dúvida é profissão né o médico a enfermeira todos os profissionais de saúde todos nas suas devidas instâncias né então eu acho que a telemedicina é importante precisamos dosar isso ter prudência e continuar com aquela não tem nem velho nem novo o médico é aquele mesmo profissional que vai indagar dos sintomas dos sinais sobretudo da anamnese a anamnese começa lá no contexto do ninho do lar conhecendo os componentes do lar essa atmosfera de amor pai, mãe, filho depois seguir toda essa trajetória existencial nossa passando pela pela primeira infância depois a puberdade etc dependendo da idade que a gente está fazendo o exame né até o comportamento varia por de cada as verdades científicas são temporárias né quem é que sabia por exemplo que agapilório quanta gente operou fez cirurgias assim né de grande cirurgia cortando nervo vago etc mais tarde descobre que tem um agapilório a gente operava sempre as complicações para quem é cirurgião né hemorragia estenosa etc então na vivência que a gente tem eu acho que tem que ter muita prudência para fazer a telemedicina mas entre profissionais e tudo qualificado conforme os ensinamentos médicos essa é minha minha posição né e porque é muito importante a presença do médico junto com o paciente é igual você atender uma criança sem a mãe fica difícil né o pediatra e assim por diante eu acho que nós temos o privilégio de poder exercer essa profissão juntamente com todos os outros profissionais de saúde concordo com ele a enfermagem é linda a enfermagem é o pilar é a sustentação né e também até a sustentabilidade do médico viu essa é a minha posição obrigado obrigado doutor Eli deu uma verdadeira aula aqui pra gente agora eu recentemente ano passado parece foi levantado um feito um relatório através de um estudo que fez no Brasil que eles viram que a principal causa de morte entre as pessoas hoje é falhas dentro do exercício da aplicação da medicina é a principal causa de morte no trabalho parece até que supera o câncer e as doenças cardiovasculares então você imagina o que é a nossa realidade hoje conviver ainda como sendo a principal causa de morte o próprio exercício da medicina então você vê a complexidade que é o dia a dia hoje do médico e de um paciente de toda a equipe de enfermagem dentro de um hospital que as vezes o paciente se estivesse fora teria tido um resultado melhor isso a gente tem que assumir porque é fatos é realidade é o que está com a área então são situações ainda preocupantes que eu acho que tanto a sociedade médica os gestores de saúde pública tem que se preocupar então a minha pergunta é que fica para daqui a alguns anos a telemedicina eu estou convicto de que ela vai entrar em todo esse exercício da medicina para reduzir essas falhas é isso que a gente espera para reduzir essas falhas para melhorar os resultados porque a partir do momento que o contexto atual já não está ótimo imagina a gente caminhar para um outro resultado que não seja de melhorar então por isso estamos aí a favor da telemedicina de acordo com todos nós vimos aí o doutor Guilherme o Cláudio a nossa presidente do conselho a Maria Inês todos otimistas com essa regulamentação da telemedicina no Brasil então é isso que eu também espero eu gostaria de passar aqui para os convidados se alguém ainda tem alguma consideração a ser feita neste momento eu só queria fazer uma consideração eu gostaria de dizer que envolvido com isso nada substitui o encontro presencial não tem nada melhor do que esse encontro presencial o toque o olhar como foi bem colocado a humanização da medicina a profissão do cuidado da alteridade do envolvimento do profissional com o paciente realmente o avanço os avanços tecnológicos de um modo geral tem um certo risco de desumanizar quer dizer de colocar esse resolve o problema não interessa o paciente ouvir bem o paciente tocar nada substitui agora a perspectiva da telemedicina é quando isso não é possível você agregar usar a tecnologia só esse não é para substituir a medicina ao contrário de que a medicina presencial ao contrário de que muita gente pensou com esse susto que se levou isso e foi positivo esse susto que nós estamos discutindo e a coisa vai ser melhorada vamos dizer assim então eu acho que é essa perspectiva nada substitui o encontro presencial o calor humano olhar nos olhos sentir junto com o paciente colocar no lugar do paciente agora é preciso melhorar isso cuidando também para que não se abra a faculdade aí a torta e direito que são correm o risco de ter outras intenções e não preparar bem as pessoas essa é uma outra coisa que tem que ser controlada também porque essa formação humana ela tem que ser muito diferenciada existe uma coisa que eu vejo hoje na nossa categoria também que é muito tem que ser tem que ser levada em consideração é o que você colocou as hiatrogenias com potencial de causar o mal que é a antítese da medicina mas hoje também a hiatrogenia verbal é um grande problema falar mal com o paciente assustar o paciente é um grande problema e a gente precisa ter muito cuidado com isso passo aqui a palavra a Cláudia Navarra queria só agradecer mais uma vez a comissão de saúde pela iniciativa e pelo convite ao conselho regional de medicina e colocar aqui o conselho regional está muito preocupado sim com essa formação ética já desde a faculdade de medicina e nós temos tentado fazer um trabalho junto às faculdades dessa humanização da medicina e dizer que a questão da telemedicina é uma realidade isso não tem como e cabe ao conselho federal tentar regulamentar para que ela seja usada da melhor maneira para assistência médica e para os médicos também de uma maneira ética eu gostaria de agradecer a participação reitero tudo que foi dito eu penso quando eu penso em carreira de estado eu acho que eu acredito e já ouvi que deva até o segundo semestre o governo federal lançar um programa para carreira para médico de estado e a telemedicina vai ser fundamental para isso eu penso que o que nós precisamos é trabalhar para regulação e organização do atendimento à saúde nós falamos aqui de desperdícios quantas se considerar quantas ressonâncias se considerar quantas faculdades de medicina é isso que está errado é o homem como nós dissemos então é isso que precisa do estado fazer intervenção para que se organize esse fluxo nós somos com certeza o país com maior número de médicos e conseguimos uma vitória que tem cinco anos de moratória mas aí aumenta o número de escolas quer dizer de alunos de vagas então assim tem muita coisa por ser feita e temos que estar atentos trabalhando para isso muito obrigada pela presença e a associação médica está disponível para participar bom o COSEM se manifesta como eu disse aqui favorável a proposta e lógico que ajustes deverão ser feitos nós estamos dispostos disponíveis a participar de toda a discussão sempre que convidado porque uma coisa que a gente vive no nosso dia a dia deputado é que a forma de acesso do profissional médico ao município ela se dá para o concurso público e aí se tem lá na premissa de carga horária então 10, 20, 40 horas não se contrata para o procedimento e nós não temos o efetivo cumprimento dessa carga horária em muitos dos casos gerando muitas ações de improbidade contra secretários de saúde e prefeitos por esse estado afora então quando eu disse aqui que não substitui foi dito por todos não substitui mesmo o contato como disse poder tocar poder sentir uma conversa presencial ela é muito mais relevante do que uma conversa pela internet mas em alguns casos essa é a única opção que temos para dar o atendimento àquele paciente naquela necessidade eu digo isso porque estamos partindo agora para credenciamento então se credencia um especialista para trabalhar vamos pegar exemplo meu município uma vez por semana uma vez a cada 15 dias uma vez por mês mas isso não traz a solução para a demanda diária dos pacientes eu tenho o profissional mas ele não está disponível para quando eu necessito do atendimento e já nessa modalidade de telemedicina eu poderia acessá-lo sempre que a demanda se fizer presente então nós somos realmente concordamos em gênero número e grau com tudo que foi dito aqui nada substitui a presença mas não podemos abrir mão da tecnologia que traz uma economia grande para os municípios e uma solução é um complemento de uma solução de casos a tempo e a hora de acordo com a demanda assim que ela surge então o COSAM está agradece o convite de estar aqui e nos colocamos à disposição para daqui para frente estar presente discutir sempre que convidado para que a gente encontre um caminho que realmente venha atender aos anseios e à necessidade da nossa população que depende de uma saúde com qualidade resolutiva gostaria então de agradecer a todos ao Guilherme a mais uma que é consideração Cristiane só gostaria de agradecer em nome do Conselho Regional de Enfermagem pelo convite estamos à disposição para discussões queria dizer que trabalho com telesaúde desde 2007 desde a implantação e temos realmente experiências muito exitosas em municípios grandes não só com a questão do remoto e que o Conselho de Enfermagem vê com bons olhos a tecnologia mas sem perder a questão do contato também que a arte do cuidar ela só se dá assim então para a enfermagem à distância isso é quase que impraticável devemos discutir também um problema grande da enfermagem é o EAD que da mesma forma que estamos discutindo a questão do atendimento à distância a formação à distância eu acho mais grave ainda então temos que evoluir porque não tem como se formar um profissional para estar presente com o outro sem ele estar presente então nós temos que avaliar essas questões também obrigado então nós que agradecemos a todos o senhor Guilherme a Maria Inês Cláudia Navarro que é a nossa presidente do Conselho o Cláudio de Souza o senhor Hermógenes Cristiane foram todos bem-vindos eu confesso que mudei de opinião após aqui a exposição de todos vocês e eu acredito que a telemedicina pontualmente ela pode ser incorporada em diversas instituições a partir do momento que aquela instituição ela já fez o seu dever de casa que ela pode dar um passo à frente e poder trazer um melhor resultado para aquele momento para aquela realidade então eu acho que a telemedicina é sempre bem-vinda gostaria de agradecer a todos aqui deputados e vou colocar em votação aqui alguns requerimentos decorrentes dessa própria audiência requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva que requer nos termos regimentais que sejam encaminhadas ao Conselho Federal de Medicina ao Conselho Regional de Medicina ao Conselho Regional de Enfermagem à Associação Médica de Minas Gerais e ao Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais as notas taquigráficas da quarta reunião ordinária desta comissão que teve por finalidade debater os reflexos da resolução 2.227-2018 do Conselho Federal de Medicina em votação os deputados que eu aprovo permaneça como se encontra aprovado requerimento do deputado doutor Jean Freire que requer nos termos regimentais que seja encaminhado ao governo do estado ao governador do estado em Belo Horizonte pedir informações sobre quais as unidades públicas de saúde no estado que estão com obras inacabadas sua localização e o cronograma de conclusão de tais obras então seria aqui um requerimento ao governador do estado para saber todas as obras inacabadas no estado de Minas Gerais não só em Belo Horizonte obras da saúde exclusivamente da saúde ou da educação da saúde então tem que refazer esse requerimento pode fazer a leitura unidades públicas de saúde então em votação o requerimento os senhores deputados que eu aprovo permaneça como se encontra aprovado requerimento do deputado doutor Jean Freire encaminho nos termos regimentais que seja realizada a audiência pública para debater a humanização da assistência à saúde esse daqui eu vou colocar como recebido em votação na próxima audiência porque só para checar aqui a agenda de audiências públicas viu doutor Jean e aí o Carlos Pimenta a gente vota na próxima reunião requerimento também está recebido e votado será votado na próxima reunião cumprido então a finalidade pela ordem somente para agradecer muito a participação de todos os senhores e senhoras realmente quando eu torço essa audiência para debater o reflexo maior dessa resolução e aprendi muito eu acho que isso aí já é unânime é uma necessidade mesmo a participação efetiva mesmo das inovações tecnológicas da ética da participação de todos os profissionais da saúde estamos vivendo realmente uma necessidade disso pelas colocações que já foram feitas todos os médicos aqui entendem como uma necessidade imperiosa do atendimento então eu quero manifestar realmente a nossa satisfação quando trouxemos esse debate foi para que Minas Gerais pudesse também conhecer a opinião de vocês que é muito valiosa nós temos recebido tantas colocações o que é isso o que é isso o que é aquilo então nada melhor do que colocar Minas Gerais inteiro o Brasil o mundo na opinião dos senhores senhoras que estão extremamente habilitados para opinar nós não temos tanta propriedade como senhores que foram convidados para dar uma opinião assertiva de conhecimento de fundamento tão bem direcionado como acabamos de fazer então eu quero agradecer muito e vou agradecer muito o doutor Guilherme levando aqui um abraço ao nosso Saulo Coelho Minas Gerais a minha cidade de Ouro Fino é muito devedora ao nosso ex-governador o devido Coelho o Zanã pai do nosso provedor muito nos ajudou também o nosso hospital da cidade de Ouro Fino na época como governador eu quero agradecer ao Hemógenes também a sua participação pelo nosso sul de Minas há poucos dias nós nos encontramos em Varginha lá no Sissu Samu pudemos ouvir a sua preocupação com a saúde do paciente na locomoção na participação efetiva e quando você manifesta a pactuação dos municípios e isso é muito sério nós temos que tratar aí realmente com muita propriedade e fazer cobrança junto ao governo quanto a repasse nós estamos sabendo hoje as dificuldades que os municípios estão enfrentando tanto do governo federal tanto do governo estadual esses repasses estão necessários para os municípios possam ser atendidos lhe agradeço também doutor doutor Claudio agradecer muito suas palavras sábias que vem vindo há quanto tempo também cuidando na elaboração desse documento tão necessário que essa resolução e hoje também com a sua propriedade nos coloca com muita tranquilidade o seu conhecimento muito firme sabedor de todas as necessidades da telemedicina com ética com respeito ao paciente quero agradecer a doutora Cláudia muito obrigado a senhora tão ocupada como é presidente do nosso conselho regional eu ouço falar muito bem da senhora é um prazer mesmo tê-la aqui conosco nesse momento importante que o conselho não poderia ficar ausente desse debate aqui na assembleia quero agradecer também a marinês a cristiane a participação de vocês que vieram muito a contribuir nesse debate que com certeza será encaminhada as notas taquigráficas ao nosso conselho federal estadual conforme aqui requeremos então fico muito feliz e dizer que dentro de poucos dias presidente essa comissão vai analisar um projeto de nossa autoria que cria a política estadual das vítimas do AVC é um projeto que a gente tem trabalhado muito sabemos hoje o índice que realmente de acidentes que nós temos perdido vidas o governo precisa ter uma política especializada especial para isso é o projeto que está iniciando agora na comissão de construção e justiça quero agradecer vossa excelência doutor Wilson de estar aqui conosco deputado Carlos também que está aqui Carlos Femento que pôde sair doutor Jean e o nosso decano aqui o doutor Eli o doutor Eli que na sua maneira como sempre prestativo inteligente como sempre foi hoje é o decano dos deputados e também a sua participação como médico humano essa questão de participação efetiva do dia a dia ele deixou de manifestar que no consultório dele lá em Patos de Minas atende inclusive no olho a olho no estar junto mais de 100 a 150 pacientes por dia lá na região de Patos de Minas na sua maneira de atendimento então é uma alegria muito grande mesmo de receber a sua presença conosco doutor Eli presente a todos os momentos conosco muito obrigado a todos e vamos estar juntos nós que agradecemos agradecemos aqui também o Dalmo o Dalmo que apesar de não ser médico mas tem um conhecimento que quando a gente encontra com ele nas reuniões a gente pensa até que ele é médico pelo conhecimento que ele tem dentro da medicina e tem também uma característica de deputado essencial em qualquer parlamentar ele é imparcial ele não entra aqui com uma bandeira política para defender A ou B ou condenar programas de A ou de B ele entra aqui para defender aquilo que ele sabe que efetivamente vai dar resultado para a sociedade então o Dalmo é o nosso sabe conselheiro aqui dentro da casa é um dos deputados mais respeitados aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e é um prazer estar aqui conosco na Comissão de Saúde então cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos a presidência 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 E aí